E aí pessoal, aqui é a Metal Air e bem-vindos galera a Civilization VI, a gente tá aqui no que seria o 17º episódio, eu acho, é, seria o 17º episódio, só que eu vou fazer, esse vídeo aqui vai ter 3 horas, 4 horas, não sei, a gente vai jogar até acabar o jogo, tá? É, porque eu vou lançar, enfim, por causa que eu quero terminar a série logo pra lançar o episódio com a nova DLC aí, com os novos líderes, eu tô gravando esse vídeo em live e eu não vou cortar ele, tá? Então, de vez em quando eu vou ficar conversando com a galera do chat, vai ter interrupções de live por aí, mas fiquem tranquilos que o Civ tá sempre rodando aqui no fundo da minha mente, pra gente fazer todas as coisas. Ahn, não, eu quero que não custe, é, vamos fazer economia de, de comprar unidade com fé, pior que dá pra eu fazer uma, 50% a menos, hein, vamos fazer uns 10 votos aqui, 9, 10, e a produção dos dados, isso aqui não importa muito, Pega aqui, cidade-estado, cultural, vamos torcer que meus 10 carinhas não tenha sido em vão, precisa ter votado mais, né? Yes, beleza, nossa, pior que eu nem precisava ter votado tanto, eu e o Lulu, a gente pelo jeito tá com bastante fé guardada pra comprar unidade militar, esse cara deu a loucura de ficar aqui do lado, deixa ele aí, Opa, a Coreia ainda tá querendo tretar, velho, os caras trouxeram um balão de observação, junto com os Ruachia deles, nossa, não matei, sério? Ataca aí, ataca aqui, ele tem um cavalinho que vai chegar desembarcando aqui, mas, é, a gente vai conseguir defender de boa. Já você, canhão de campo, podia fazer aí o exército, mas não. Ah, eu tô partindo pra cá, né? Eu tô em guerra com o Kongo, não. Mas eu quero estar em guerra com o Kongo em breve, a gente eliminar essas unidades dele aqui. O André Compre tá tendo rebelião em breve? Isso não é legal. O Vitor tá em Peter do 26, que é aqui do lado. Traz aqui pra André Compre, pra deixar a galera aqui um pouco mais estável, e a gente conseguir que ninguém se rebele, basicamente. O que? Sem mendigar sub, galera, no chat. Enquanto atorpedeiro e porta-avião seria massa, principalmente achar urânio também, né? Seria bem da hora. Essa artilharia a gente chega de cá. Aqui a gente simplesmente passa o turno, porque não tem necessidade de ficar fazendo muita coisa. Na verdade, esse coraceiro, eu vou... Nossa, dá pra gente melhorar pra tanque, hein? Tá, um tanque seria massa. Um, dois tanques ali. Ah, eu também já consegui... Bom, ainda bem que o tanque não me deu pontuação de era. Mariana, terminamos aeródromo, faz vangar. Planet Zoo é uma espécie de roller coaster tycoon? É, só que de zoológico. É uma espécie de zoo tycoon. Habitação aqui em Siri. Tá de boa, né? Pode fazer o complexo de entretenimento. Eita! O que que deu com essa fazenda? Já subiu o mar? Não. Ah, foi aquele vulcão... Foi aquele tornado que... Que passou há um tempo atrás, né? Valeu, Guilherme, pelo limão. Muito obrigado pela doação. Celsa Luneri, bolsa de valores. Terminada. Vamos fazer o quê? Parque aquático, hein? Já que eu não vou usar isso aqui pra muita coisa, o parque aquático pelo menos aumenta... Ao serviço dessa cidade e das outras cidades também, porque a gente tá conquistando demais. Significa que eu tô com serviço de menos. Aqui eu também podia fazer... Ah, outra coisa que eu posso fazer... Putz, eu podia era... Vamos ver se eu consigo fazer um... Os locais sagrados... Pra fazer mais fé, basicamente. Tá meio tarde pra gente começar a focar em fé. Mas tem alguns lugares bons pra gente fazer aqui, local sagrado. Pena que é 11 turnos pra fazer aqui. Desde quando eu tô com engenhar nas lives? Desde sempre, Tars. Mais 5 pontuação de era? Que legal, né? Só porque eu não precisava de pontuação de era. Mas tá difícil... Ah não, tá 7 turnos. Poxa, sacanagem. Tudo isso porque eu fiz esse pedacinho aqui, ó. Conectar com esse pedacinho ali. E agora a gente descobriu que o mundo é redondo. Viu certas pessoas da internet? Cada um acha o que quer, né? Na verdade, mas... Turno 250. Metal. Vamos focar religião. Não é religião, é fé. E isso porque... Eita, outra erupção catastrófica? Isso aqui é onde? Ah, né? Bom, esse painel aqui não é tão ruim pra mim, mas... Destruiu minhas fazendas ali em cima. Nossa, mais uma pontuação. Meu Deus. Bom, ainda bem que eu não usei esse construtor. E esse aqui também existe, né? Então faz aí uma... Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Faz uma mina. Você vem fazer... Cavalo. Pasto, na verdade. E aí você pode subir aqui e ficar de bom em bullet necks esperando ficar... É... Esperando explodir pra você consertar as coisas. Construir fábrica e eu vacino nesse distrito. Fábricas concedem mais de produção. Muito bom esse grande engenheiro. Principalmente porque eu tô com muitas fábricas, né? Já gente gerou ele. Tem ideia. Você, eu não lembro o que você tava fazendo. Ah, você acha que você veio aqui só consertar alguma coisa. Vamos ver se tem algum lugar que esteja precisando de conserto. Vou procurar os foguinhos, né? Tipo... Tipo esse assim. Só que aquele lá tá muito longe. Valeu, docinho, pelo sorvete. Lembrando, galera, quem manda sorvete aqui pode escolher música. Só mandar o link da música do Spotify. Que aí eu coloco na fila. Vai jogar com as novas civilizações na live amanhã não. Amanhã não vou fazer live, Edson. Civilization, eu não sei se compensa a gente jogar em live. Sempre. Eu tô gravando esse aqui porque vai ser um episódio longo. Ó, sem mais um tanque. Ah, vai ser um episódio longo e por isso... Melhor fazer em live, né? Por que não? Tá, construir fábrica e oficina aqui imediatamente é muito bom. Porque Demorods acabou de fazer o distrito de indústria. E a produção aqui vai aumentar bastante. Daí, além disso tudo, bora fazer local sagrado. Nunca é tarde, galera, pra reconectar com a sua fé. Ó, os huachas do inimigo estão ali. Mais um tanque pra gente. Você ganhou promoção? Vem pra cá. Saquear. Cursos. Você também pode sair aqui rapidinho. Pega cursos. Esse russardo só fica esperando a reação unidade desembarcar. Esses tanques a gente vai descer aqui pro Congo. Quando eu puder declarar guerra de novo. Não é você, Congo. É você. Daqui seis turnos a gente pode declarar guerra contra o Congo. E supostamente destruí-los para toda o sempre. A gente é bonzinho, galera. É, a Alice já... Já tá no The Sims, galera. A Alice já não é do nosso... Da nossa gank. Perdemos ela pro The Sims há muito tempo. Arthur terminou o banho termal. Que me dá serviço. Tá no zero de serviço, pelo menos, né? Muito bom. Falar nisso, com esse dinheiro todo a gente pode... Pegar a Jerusalém, né? E aí recrutar as tropas deles. Tudo bem que Jerusalém provavelmente não vai ter tanta tropa. Uai, cadê? Ah, eu tinha mandado pra Rapanui. Os caras roubaram meu Rapanui, hein? É a Moderna e Atômica, tá de boa. Nível de promoção não. Fica aí, tranquilo. Escolta com Russardo. Dorme. Você... Também passa o turno. Essa... Não tem por que você ficar pedindo notificação. Opa, médio com boi de suprimento. Da hora. Inclusive, já conecta também de novo. Meu povo diz que a casa de um tirano é uma ruína. Eu vejo ruína ao seu redor. Relaxa, mano. Participa. Ruínas são boas. Ruínas tem... É... Ruínas tem artefatos e pá. Esse coraceiro aqui... Bom, tá. Vamos deixar aquele acampamento bárbaro lá tranquilo. Sem me preocupar muito. Olha, rapaz. Uh, o fragato é um pouco mais... Chata, mas... Duvido que ela faça alguma coisa contra um tanque. E aí, esse outro cavalo aqui a gente deixa. Mano, a Coreia tá insistindo em ter guerra com o Vilnius. Mesmo, tipo assim, eles estando do outro lado do mundo em relação ao Vilnius, eles já perderam 300 de força militar, 400, sei lá. Ah, e às vezes... Vou deixar esses cavalos aqui, porque... Tipo, se eles continuam desembarcando tropas... Local sagrado aqui. O problema é que não tem espaço... É, o local sagrado aqui em Christian não vai rolar. Faz uma fábrica. Na verdade, eu precisava de um complexo de atendimento. Mas tá bom. Não, Mr. Vini, hoje não é por playlist, não. Como eu acho que vai ter pouca... Pouco pedido de música... Eu vou adicionando aqui na minha fila normal. Mr. Vini terminou o laboratório de pesquisa. Inclusive, Mr. Vini está na live também. Lembrando, galera, que esses nomes aqui são de apoiadores e membros do canal, tá? Então eu coloco eles todos numa lista. E aí, aleatorizo. Então, sei lá, próxima cidade. Se a gente fundar ou conquistar uma cidade... Eu pego ali na minha lista e coloco outro nome de apoiador. Mr. Vini. Tem energia já. Não precisa pegar... Ela mesmo pode pegar emprestado. Olha, aqui a gente pode fazer esse templo, né? Já existe um local sagrado lá em Mr. Vini. Nem te falo qual é o local sagrado do Mr. Vini. Tomás terminou o porto marítimo. Pode fazer um bairro residencial de novo. Ou melhor... Tomás tá foda aqui. Acho que eu vou fazer navios. Faz uma armada de navio de guerra. 25 turnos pra fazer, mas você vai prestar só pra isso. E prioriza... Não prioriza comida. Prioriza só produção. E é sucesso. Membros do YouTube, do Discord, opções de apoiador. Não, as opções de apoiador, Grilo, é... Pelo YouTube, né? Ou seja, membro do canal. Pelo Apoia-se. Aqui na The Live é subscriber, né? Os assinantes da The Live. Todos esses vão pra fila lá e eu coloco os nomes. O subscriber da The Live... Eu ainda não tô colocando na lista aqui de... Peraí, o André ainda tá perdendo. Mas é porque falta uma unidade ali dentro, né? Eu ainda não tô colocando na lista de nomes, mas porque eu preciso sentar e copiar e organizar, sabe? Peraí, ele tá me dando um presente? Quem é você e o que você fez com o Saladino? Meu corpo e meu templo é ótimo. Aff, sério, mano? Bem onde eu tinha meu petróleo... Ainda perdeu uma unidade. Ó, era atômico que a gente chegou. Parabéns, armamentos combinados terminou. Eu não tenho construtor, né? Deserto, faz um construtor. Tomara que esses furacões saiam daí. Ó, a gente tem mais um grande escritor. Mano, eu tô com praticamente todos os grandes escritores do mapa. E nenhum deles... Tipo, eu tenho lugar pra usar, sabe? A Minto. Só porque eu falei... Aqui tem... Na cidade recente que eu conquistei... Tem um espacinho pra gente colocar as grandes obras. Tô tendo guerra com quais civilizações? No momento, só a Seandauk que tá do outro lado do continente. No outro continente. Porque eles tão desembarcando aqui. Eles decidiram atacar Vilnius. Eu não posso deixar eles atacarem Vilnius. Mas... Eu tô planejando ir pra guerra com o Congo daqui a pouco. No momento, eu não vou poder... Sair daqui de perto, não. Plástico, plataforma petroglífera. Eu tô perdendo petróleo agora. Porque eu tô consumindo 10 por turno. Caramba, 10? Tudo isso por causa dos meus tanques, né? Chega aí. Descansa. Você já pode ir descendo aqui nessa direção? Olha, eu descobri urânio. Tem nada aqui? Sério? Legal. Então o construtor que eu fizer aqui em deserto vai pegar esse petróleo e depois aquele urânio. Além disso, eu tenho outra fonte de urânio. Aqui em cima que eu também não peguei. Caramba. Tá, bora de fazenda aí. Vai lá pegar o urânio. Não façam isso em casa, galera. Não peguem urânio. A evolução da enxoga é turno por pesquisa. Por turno e por pesquisa. Tipo, cada turno vai adiantando. Eu tô no turno 240 nessa partida. E aí, cada pedacinho de avanço que a gente faz, vai somando todas as árvores de tecnologia. Eu espero que a Coreia tenha aprendido a lição agora, né? Tem uma coisa pra governador? Eu vou pegar um novo governador. Pode ser que o Moksha... Vou colocar ele lá em... Felipe Triane. Tá, pode tirar esse aqui. Não, Felipe Triane não. Coloca em Mr. Vini. Porque eu sei que lá tem um tempo. Eu não lembro quais são as melhorias desse cara. Ah, ele não gera mais fé, não? Não, ganha fé igual a 25% do custo de construção, terminado de edificações. Eu queria ganhar mais fé. Eu tô ganhando só 112. Porque com a fé no momento atual do jogo, eu consigo comprar unidades. E eu consigo comprar unidades bem baratas. Tipo o tanque, por 480. Ou equipa anti-tanque, ou artilharia. Na verdade, aqui em Arthur... Pra comprar outra artilharia... Outro exército, 900. Vamos pensar um pouquinho, né? Não vamos nos apressar. Ah, falando isso, eu posso comprar unidade naval com fé? Infelizmente, não. O SART fica de boa. Jane Austen vem escrever alguma coisa aqui. Ogulho e Preconceito. Um dos meus filmes favoritos. De 2005, né? Tank. Tô perdendo muito, né? É, só fortifica aí. Fica de boa. Não preciso de mais um tanque. Senão eu vou acabar... Vílio, você pode ficar de boa agora, né? Consolidante de tecnologia cívica que a gente pode pegar. Eu tô bem atrasado na cívica em comparação com... Não, se bem que eu já tô... Tô entrando na era atômica e na cívica também. É, vamos lá. Fascismo, comunismo ou democracia? Provavelmente eu vou querer fascismo. Por causa da unidade recebe mais força de combate. Fadiga de guerra reduzida. Mais produção pra unidades. Democracia seria boa pra rodas comerciais. Comunismo seria bom pra produção no geral. Comunismo aqui também seria legal. Me dá um pouco mais de ciência. Eu acho que eu vou pegar comunismo, na verdade. É mais equilibrado do que o fascismo. Fascismo é mais focado no militar. Quando o comunismo tem um pouco de... Eu posso fazer coisas que não sejam 100% militar, sabe? Bom, faz a casa de reunião. Mais fé. Vai pro YouTube, Gustavo. Vai, só que eu vou publicar em forma de... Vou publicar um vídeo só de 4 horas. Não vai... Faz outro banho termal aí. Não vou picotar em episódio, não. Ah, nisso? Deixa eu ver se eu consigo... Ah, rapaz. Converteu automaticamente. Queria cortar o vídeo. É, não vai ter como. Bom, deve ter um jeito, mas eu não tô... Lembrando como é que corta o vídeo. Aqui faz a roda gigante. Aqui faz a... Santuário, depois tempo, depois sinagoga. Fazer carreteiro até... Ah, foi o... Foi o... Tornado, né? Agora terminou o mausoléu. Cidade sem energia aqui. The Marauds e Edson Collin. E Bullet Necks. O resto das minhas estadas todas estão com energia. Pelo menos as que precisam, né? Bom, vamos lá. 4 de ouro. Ouro extra. Corte de manutenção reduzido. Peraí, por que que eu tô... Ah, produção pra todas as unidades de cavalaria leve pesada. Posso tirar isso aí, não tem necessidade agora. É... Adjacência de zona... Campos e zona industrial. Quero. Centro comercial e porto, quero. É. O bom de trocar pro comunismo é que a gente vai ganhar muito mais espaço pra cartas, né? Ah, faço duas lives por dia. Normalmente eu faço... É difícil dizer, tipo... A live de noite quase sempre tem. Quase todo dia. Salvo, tipo, sexta-noite que eu não faço. E um outro dia aleatório na semana que eu também não faço. A live de tarde já não é todo dia que eu faço, mas... É todo dia que eu tô na vibe. Pelo menos nessa época de quarentena que eu não tenho... Aqui pro meu outro trabalho. Caramba, olha o tanto que foi destrutivo esse... Esse tornado aqui. Sacanagem. Pega petróleo também. Vou precisar de mais petróleo ainda. Mano, vai dormir, velho. Qual que é a necessidade de vocês de atacar aviões toda hora? Deixar um tanque aí estacionado só pra poder defender. Eu imagino que eles não vão vir com muito mais tropa, né? Desfonsei. Local sagrado. Quatro, mais um. Mais um local sagrado. Sara Soares. Valeu por seguir. The life. Vai... Peraí. Depois do local sagrado a gente decide. Você pode fazer... Mercadão. Aqui tá evitando crescimento? Não. Pode crescer. Faz um Heródromo. Eu só fiz um lá na outra cidade. Play the guitar on the... Vocês que estão assistindo pelo YouTube, galera. Vocês não estão ouvindo a música da hora. Porque, infelizmente, eu não posso gravar a música da hora pro YouTube. O pessoal da The Life tá ouvindo. Ó, o Peter pode fazer uma represa. Faz a bolsa de valores. Vamos continuar focando no dinheiro. Eu trabalho com TI, é. Trazeram uma companhia com a Grã-Colômbia, Capitão Kid? Provavelmente, eu vou trazer primeiro com os Maia. A Grã-Colômbia, ela tá muito forte militarmente, como eu acabei de fazer... Ah, mentira. Que a Coreia vai atacar Cabu também, velho. Ó, e não dá ação milenar atenuada. O que que eu levo ali pra cima pra atacar? Planícia esse meu... Naturalista até agora. Opa! Achou, finalmente! Um lugarzinho. Bom, eu não vou conseguir defender Cabu, eu acho. André Comp faz isso. Consertar. Material sintético pra gente ter... Ah, usina geotérmica. Ia ser massa. Eu tenho uns lugares pra isso. Mariana terminou o hangar. Pode voltar a crescer, Mariana? Com o mercadão. Voltar a crescer não, vai continuar crescendo, né? Você, vamos de templo, depois universidade, depois sinagoga, depois essas coisas tudo. Tá, aqui você vai consertar... E refazer a maior parte dessas coisas. Você vai... Consertar também. Acho que não tem mais nada pra consertar aqui, não. Só ali embaixo, tem foguinho. Fica aqui de boa em bullet necks esperando. O resto é de boa. É, o naturalista é difícil de usar. Tem como saber onde dá pra usar o naturalista? Não naquele, naquela interface bonitinha. É... Mas tem como você olhar aqui no modo de... Apelo. E aí você precisa achar quatro painéis que estejam dentro do seu território. Que sejam, no mínimo, esse verde claro. É... E que um deles não pode ser uma montanha. E também não pode ter construção em cima. É um monte de frescura. Por exemplo, aqui, ó. Eu poderia fazer. Se eu não tivesse essa fazenda. Não, e tem esse distrito aqui também. Peraí. Aqui dá. Se eu tirar essa fazenda, dá pra fazer outro negócio aqui. Quer ver? Bullet necks. Compre aí. E aí, compra mais um naturalista. 1.400 de ouro. Ou de fé. Ah, dá pra comprar sinagoga também. Sinagoga é 5 de fé. E sim. O ruim é que as minhas outras cidades aqui... Não, todas elas têm minha religião. Dedicação de ouro de novo. Sucesso. As armas, provavelmente. Produção para unidade militar. Ou a gente pega mais ouro. Não, produção para unidade militar. Vai melhorando a cidade por perto. E aí, Paladino MT. Bem-vindo. Luta de classes terminada. Vamos de... Vamos pegar o totalitarismo também. Não é necessário, né? Mas se a gente precisar do fascismo depois, a gente troca. O shopping é no bairro residencial. Cadê o estádio? Esporte profissional, né? Eu posso pegar ele direto agora já. Porque uma coisa que eu estou sofrendo muito... É... É com... É com... Serviço. Por causa da minha expansão louca... Lá nisso eu posso fazer um... Ué, eu não posso fazer o... Ah, eu preciso... Eu só posso fazer numa cidade que tenha o... Museu. Fazer o... O arqueólogo. Vamos lá. Comunismo! Comunismo! Que bom. Que eu já passei de era. Bom, vem pra cá. Custo de manutenção mantém ali. Mais um de ouro de emissários. Beleza. Preciso de mais duas políticas militares. Que vai ser... Desconto de aperfeiçoamento unido. Não, não preciso. Mais lealdade. Vitórias em combate contra unidades de era anterior. Ah, produção por unidades navais. E... Academia militar, Porto Marítimo e Muralha gera mais ciência. Todos os recursos melhorados de alumínio e petróleo geram mais coisa. E aí, aqui embaixo... A gente pode priorizar, por exemplo, ciência. Que eu preciso ultrapassar a Coreia. Nossa, 433 agora. Agora o negócio ficou bom, galera. Acerto a universidade. Esse mazolet de ralicarnassos agora que eu percebi que a notificação não tá sumindo nunca. É, vocês fiquem aí pra aguardar a hora de atacar o Congo. Falar nisso eu já posso. De novo, cliquei no trem errado. Eu só olho a rostinha em vermelho. Eu já posso declarar a guerra contra o Congo. Vamos denunciar ele. E aí a gente pega a guerra de era de ouro. Em breve. Eita. A Coreia tá com fragata aqui. Eu tenho umas unidades aqui que não vão me ajudar muito contra o... Contra o Congo. Tem o Zulu também, né? O Zulu eu acho que tá mais fácil da gente tomar do que... Eles têm só 500 de força militar. Minha artilharia... Eu tenho uma artilharia aqui e uma artilharia do outro lado. Será que eu tanko duas guerras? Duas frentes simultâneas? E aí, galera? Ah, sobre as novas civilizações... Maia e Grã-Colômbia. O que eu queria fazer... Mas eu terminei o raciocínio. Eu falei que eu quero fazer com os Maia primeiro, provavelmente. Por causa que eles vão fazer uma vitória... Eu quero fazer uma vitória de cultura com eles. A Grã-Colômbia é focada em militar. E como a gente acabou de fazer o... Uma vitória militar, não rola fazer outra imediatamente. O Tomás vai ter um pouquinho de ação. Você acha que o Cifceis vai estar de graça? Queria saber onde saiu essa informação. Saiu em alguns sites. Vazou a informação por alguns... É... Por algumas... Fontes aí. Eu acho que tem credibilidade porque é o seguinte... Como tá saindo uma DLC agora... É um ótimo momento pra... Pra fazer esse tipo de... De bônus, sabe? Porque aí ele dá... O Civilization padrão grátis. E aí tem uma nova DLC e fala assim... Ó, se você gostou, vem e compra a nova DLC. Alguma zoeira assim. Vou mandar minhas rotas pra minhas próprias cidades mesmo porque... Primeiro que Peter Gomes precisa de mais recursos. Segundo que, como eu vou entrar em guerra com metade do mundo... É... Se eu colocar em qualquer lugar, minhas rotas vão ser... Vão ser saqueadas. Putz, o Vale do Hura aqui ia ser massa. Ele me dá o que mesmo? 20% de produção, mais um de produção pra cada mina e pedeira. Na verdade, eu acho que a melhor cidade pra isso... Vamos ver. Eu vou tentar fazer o Vale do Hura. Era Felipe Triani, né? Que já tem muita produção. Pode falar nisso, Mr. Vini. Faça... Por que que Mr. Vini não consegue comprar... Ah, porque já tem uma construção, será? Já tem o... A casa de reunião. Eu queria gerar mais fé. Faz outro complexo de entretenimento. Conserta o Arqueduto. Apesar de que não precisa muito, mas whatever. Mas é carreteiro também, tá precisando de... Se não me engano, de produção. É, aqui tem muita coisa destruída. Parece que tem muita coisa destruída, mas não. É um modzinho que eu uso. Que as pessoas vivem me perguntando, só que eu não sei onde eu consegui. Não sei o nome e não sei onde instala. Tá vendo essas casas extras, assim, que aparecem? Isso aqui não é do Civilization normal. Normalmente as cidades não são tão cheias. Aí esse mod, ele adiciona essas casinhas extras aqui entre os distritos. Vai dar uma aparência de cidade mais cheia. Zona Industrial. Aqui. É, eu ia fazer outra coisa, né? Eu ia ver... Mariana, 70 de produção. Defensei, 44. Arthur, 51. 52. 51. 20. 33. 51. 40. 30. É, Mariana seria o ideal. Porque é a que tem mais produção. Uh, Peter do 2.6 também. Tá, vamos ver se em alguma dessas duas cidades a gente consegue fazer o Vale do Ruhr. Consegui fazer aqui. Em Mariana. Consegui fazer o Vale do Ruhr também. Acho que Mariana vai ser melhor, porque como é minha capital... Termina isso aí. Vai no Vale do Ruhr direto. Pega, foca na produção. E é sucesso. Anthony faça... Uma... Caserna. 20 civilizações e civilizei de padrão. Não lembro o Paladino. O número exato. Mas é um bocado. Não é legal. Testar um programa malicioso. O que, Hardline? Entendi nada. Mano, os caras estão me dando presente, velho. Ô, louco. Isso aí é pra me fazer se sentir culpado? Ah, é por causa da emergência. Não é uma boa ação. Eu falei, gente, mas aí tá ficando louca? É por causa da emergência. Solicitação de ajuda. Tem 19 turnos pra eles me mandarem. Quem mandar mais vai ganhar alguma coisa. Esse povo interesseiro é foda, né? Bom, vamos declarar a guerra no Congo, já? Na verdade, o ideal era eu ver se eu não tenho... Vai pra Mariana aqui. De lá você mandar a coisa. Se eu vêsse nas minhas rotas comerciais... Eu tô mandando muita rota pro Congo. Seis rotas com um monte de dinheiro. Se eu declarar guerra no Congo... O cara tem besteiro ainda, velho. Coitado. Dá até dó. Guerra de Era de Ouro. 25 de queixas. Expansão territorial é massa, né? Valeu, Zony, pelo sorvete. Bem-vindo aí à live. Vamos lá. Guerra contra... Guerra contra... O Chacá. E... Ah, automaticamente eu entrei em guerra com o Congo, mas... Não, pera. Ah, esse aqui é da Arábia. Ó, vamos... Foda que eu posso melhorar pra infantaria. Mas eu ainda tô precisando muito de petróleo. Esse aqui é só três de petróleo por turno. Ainda tô perdendo... Uai. Só três de cidades-estado? Três cidades-estado. Que é de Vilnius. Essas outras cidades, alguma tem petróleo? Não, então nem justifica a gente pegar. Ou seja... Eu vou ter que... Dar uma de... Oriente Médio, Estados Unidos e... Porra toda. E expandir aonde tiver petróleo. Vou ver aqui, eu acho que você já... Não? Ué. Por que que você não consegue atacar? Ah! Vocês estão no YouTube aí e não ouviram, mas... Na The Live, pessoal, pode mandar uns gritinhos de vez em quando pra me assustar. De vez em quando eles assustam. De vez em quando. Por que que essa artilharia não pode? Ah, não é ela que tem a promoção, não? Ué. Como funciona esse negócio de goiabas? Desse jeito, paladino. Você gasta... Goiabas pra poder mandar sons e... É... Imagens e tal. Now it's time... To go home. Opa, posso virar mais um tanque? Provavelmente eu vou perder um outro tanque na guerra, então... Vixi. Ah, coitado desse povo. Você quer colina? É. É. Por incrível que pareça, os... O meu ataque não tá, né? Maravilhosamente enorme, não. Começar atacando esse distrito primeiro. Um pouco mais sensato. Parquezinho natural. Sucesso. Vou mandar fortificar todo mundo aqui. Essas cidades... Por mais que ele não tenha muita tropa, as cidades dele estão muito... Estão com defesa muito alta. Você pode ficar aqui. E essas minhas cidades, assim que eu terminar, por exemplo, esse banho termal... Vamos fazer... Ah, o local sagrado tá destruído. Mas aqui, por exemplo, depois do aeródromo, bora fazer... Ah, na verdade eu posso comprar... Uma artilharia. E outra artilharia. E ainda... Outra artilharia. Porque a guerra aqui vai ser... Você tem essa de artilharia. Só em alerta. Tá. Um tanque contra um antitanque, eu acho... Que não é a melhor das... Dos combates pro meu lado, não. Não é muito favorável pra mim, não. Bote pediu a dominação. Dominar? O que é o dominar? O que o parque faz, democrata? Ele dá um bônus de... Turismo. Por enquanto tá zero, mas eventualmente vai crescendo. E... Eu acho que ele dá mais cultura, mas eu não tenho certeza. Parece que não. Artilharia. É, aqui já é 64 de força, então é bem mais fraquinha. A cidade do Congo realmente vai me dar um pouco mais de trabalho pra... Tô com medo de perder essa unidade. Apesar de que eu posso... Fazer uns ataques com... Bamba tá mais forte do que as cidades lá de baixo. É, vai... Não. Venha... Aqui. Vou ver tudo que eu puder. Hum. Deixar você aqui é da hora também. Só não vou atacar porque... Ter esse distrito aqui vai que ele consegue pra algum milagre. Usar um monte de força e me matar de uma vez. Deixa eu ver como é que tá o petróleo. Vamos ganhar as guiabas, paladindo. Só estando no chat. Olha aqui. Isso aqui é um distrito, não é? Ué. Ah não, tá. É porque tem... Tem uma usina de petróleo lá. Cara, tem petróleo ali no mar. Petróleo lá. Petróleo aqui em Edson Coley. Esse aqui dá pra gente pegar. E um aqui no limite do Zulu. Ou seja, você vai vir aqui e pegar esse... Na verdade tem você, né? É mais fácil. Enquanto isso, você pode melhorar esse vinho, fazer um arroz, pá pá pá. E aí, Naruto. Bem-vindo. Esquema explica como é que funciona o sistema de lealdade. Seguinte, galera. Olha aí. Eita caramba. Mais força contra... É isso aqui não vai ser muito bom pra mim, não. Pega isso aí. Tá. A lealdade é o seguinte. Deixa eu só escolher a maior produção aqui. Anticarro. Cristian vai de... Cristian vai de... E o francês dá bastante produção. Cristian Vini. Então tem aqui a lente de lealdade. Lealdade é o seguinte. Cada cidadão no mundo, ele exerce pressão de lealdade em outros cidadãos. Em uma cidade, na verdade. Por exemplo. Cristian H.E. Cristian tá sofrendo pressão de lealdade de todas as cidades em volta. Mas todas as cidades em volta são minhas. Então, Cristian vai ser... Tem lealdade total à Hungria. Só que se a gente for aqui, por exemplo, pra André. André tá sofrendo lealdade do Congo, da Arábia e da Hungria. Então, a lealdade aqui não tá tão forte em relação a mim quanto tá pra outra cidade. É como se o povo do Rio Grande do Sul quisesse fazer um novo país. Eles não se sentem leais ao Brasil. Eles querem fazer a República do Sul. Daí, você pode fazer medidas pra isso... Pra dar counter nisso. Então, por exemplo. Eu coloquei aqui um governador. Que a galera sente... Ah, a Hungria tá tomando conta da gente. Então, a gente vai ficar mais leal. E tem a pressão dos cidadãos próximos. Eu poderia colocar uma unidade... Já tem uma unidade militar aqui que aumenta a lealdade também. O pessoal fica com medo. E isso vai dar counter nas lealdades que tá sofrendo. Na pressão de lealdade que tá sofrendo externo. Agora, se você pega uma cidade e funda uma cidade aqui... Essa cidade não vai ser sua. Porque a galera daqui um pouco vai descobrir... Poxa, a Hungria... Ninguém mora na Tundra. A Hungria não tem nenhuma... Sabe? Não tem uma fábrica de fazer um limpa-neves. Eu não me sinto húngaro. Eu me sinto... Árabe. Aí pronto, a Arábe aqui vai ter... Vai dar lealdade. E a galera daqui vai... A cidade vai converter pra uma cidade... Árabe. Depois de um tempo. Basicamente é isso. Esse tanque vai ganhar uma promoção. Enquanto vocês... Bem que vocês podem até chegar lá na... Nossa. Fez a artilharia lá em cima, velho. A nova DLC vai ser muito boa. Eu imagino que vai ser da hora. Os Maias são... É uma galera que o pessoal... Request... Request... Require? Enfim, request. A lot. Muito. O pessoal... Curte bastante, né? Os Maias. Eu provavelmente... Eu vou fazer uma vitória cultural. Fazendo um roleplay de Apocalipse Maia. Para todos. Faça... Faz um porto também, Edson. Que aí você... Começa a fazer uns navios. Le Francês pode... Ir para Christian. Santuário. Aqui vai para... Vai para onde tem bastante comida. Tipo, Felipe Triani. Nossa. Ah, minhas rotas que eu tinha declarado... Eu declarei guerra, né? Aí minhas rotas todas voltaram. Vai Santuário aí. Vai... Universidade. E é isso. O que vai ter na nova DLC? Vai ter novas civilizações. São os Maias e a Colômbia. A Gran Colômbia. Exatamente a Colômbia. E vai ter também... Um novo cenário. Um novo modo de jogo. Que é o tal do Apocalipse Maia. Vai ter... Ah, umas coisinhas a mais. Eu acho que... Novas maravilhas. Essas coisas de sempre. Grande músico. A Mozart. Pena que eu ainda não tenho nenhum lugar para gerar essas grandes obras. Fica aí de boa. Como é que é a promoção de... É, vai, guarnição. Você que eu tinha que recuar. Mas eu acho que Sanga a gente consegue tomar nesse turno. Se pá, nem precisa das artilharias. Não precisa das artilharias. Pera, só tem uma artilharia, né? Não precisa. Tá. Entra com o tanque. Esfila na cidade. Toma tudo. Agora é nosso. Só falta... Mibamba, Catango. E só. Na verdade. As cidades aqui de baixo a gente não tá em guerra, não. Não é do Congo. Catango eu vou destruir, provavelmente. Gente, agora... Essa cidade aqui... Tem Petra, velho. Tem Petra nessa cidade. E o cara tem quatro painéis de deserto. Ah, que delícia. Fica aí. A galera toda sobe. E os Maias, o foco deles é assim. Mas eu vou fazer um jogo de cultura. Não é que o foco deles é ciência. Eles têm... Um distrito de campos, né? Faz sentido o foco deles ser ciência, mas... É... Ataca ali direto. Você vai demorar um pouco mais pra chegar, mas... Chega. Com o Zulu não tem muita coisa. Tadinho. Fica aqui de boa. Você vai consertando tudo que puder. Ah, pera. Você pode fazer uma... Uma... Corporação de artilharia, depois um exército. Exército. Ó, os caras tão realmente atacando o Vilnius. Ele veio com anti-tanque. Porque ele sabe que eu só tem... Que eu levei a maior parte foi cavalo. Sacanagem, ó. Eu tô perdendo o petróleo que eu acumulei, hein? Vai atacando aí. Vou manter sanga. Só por causa de petra. Faz o hangar. Outra ilha só... Não, eu... Assim... O objetivo do jogo não é você dominar tudo. Eu, neste jogo, eu estou jogando de forma militar. Portanto, sim. Meu objetivo particular é sair na dominação. Mas eu posso, sei lá, dominar essa ilha toda e falar assim... Não, agora eu quero ganhar por ciência. Aí eu não preciso atacar o outro lado lá. Eu só preciso focar em ir para Marte. Não, pera. Tempo antes. Ainda tá no negócio, né? Eu posso continuar comprando artilharias. Celso faz um desse. Peter, tá de boa. Represa dá só energia, né? Podia fazer... Reifel não. Tá, começa a fazer mais unidade militar. Já que você tem um arsenal. Faz um exército... Não, faz um exército de infantaria. Porque aí a gente pode usar esse exército ali em cima. Vai ser bem bacana. Pra defender quando o cara tiver muito anti-tanque. E, na real, também a gente pode tentar fazer paz com o... Com a Coreia. Eu acho que eles vão largar aquilo ali. Se a gente fizer paz com eles. Sanga tá ocupada. Conserta as coisas que a gente consertou. Olha. Não destruiu nada. Que da hora. Muito bom. Oi, Jark. Tudo relaxante. Se eu destruir a cidade, posso conseguir pés novamente? Não, Naruto. Pontuação de era. Era atômica. Sucesso. Esportes. Solimão. Terminou o Cria e o Sedentor. Arthur. Faça... Fábrica. Bolsa de valores precisa de energia, né? É. Faz a fábrica. Depois a bolsa de valores. Ah, não. Pera. Faz o estádio antes. Estádio não precisa de energia, não, né? Precisa. Mas provavelmente vai conseguir pegar a energia de Mariana ou algum outro lugar. Ah, pera. Barreira contra enchentes. Bem importante. Arena. Conserta o lugar. Faz oficina. Templo. E a gente pega o fascismo. Acho que eu vou de fascismo. Só pra gente ter a opção. Caso eu queira... É... Partir pra guerra. Fusão. Ah, esse aqui é da Arábia, velho. Arábia vai me dar trabalho. Só porque eles estão... Atrapalhando o caminho aqui, basicamente. Essa outra artilharia... Óbvio, o tanto que der pra frente. Mas caramba. Podia fazer ou comprar... Uma... Um balão de observação. Porque aí essas unidades aqui, ó. Canhão de campo. Já pode atacar... Ali. Ué. Ah, mas tem que ser no próximo turno, eu acho. Passa o turno, passa o turno. Você fica aí só pra atrapalhar mesmo. Não, acordar não. Dorme. Nunca mais me lembro que você existe. A não ser que tenha um lugar pra você colocar a sua grande obra. E o Nils tá sob cerco. Mas aqui eu consigo destruir esse anti-tanque. E o Nils tá segurando as pontas bem. O Sardo pode agora virar helicóptero. O problema é que o Sardo... Ganha mais força de combate. Mas o helicóptero provavelmente é mais forte que os 80... Que as três que vai ganhar, né? 75 de força base. O helicóptero... É... 92? Caramba, velho. Aí sim. O certo é isso. Você vem... Continuar bombardeando. Fortifica todos. Você dá um passo pra frente. E não, não devia ter dado esse passo. Porque agora eu não consigo atualizar essa unidade nesse turno. Você tem que esperar. Já fez a aliança militar? Não nesse jogo, mas já fiz. Quais são as eras que tem? São oito. Ou nove. É... Era antiga, clássica, medieval... Medieval... Renascentismo? Medieval, renascentismo, industrial, moderna, atômica, informação e futura. Foi quantas? Eu não sei. Mas é isso aí. Ó... É... Antiga, clássica, medieval, renascimento, industrial, moderna, atômica, informação e futura. Não ouse. Nossa! Recebeu ataque de 32 lugares diferentes e não morreu. E essa fragata aqui? Mandação moderada, tranquilo. Pra isso que servem as represas. Minhas torpas são só de passagem. Por enquanto. Se você não ficava tão animado, não. Nossa, eu posso... Caramba, velho. Já posso atualizar de novo pra um tanque moderno. Ou seja, meus tanques... Que eu tenho por aí... Já não vão precisar tanto de petróleo, eu acho. Não, não. Ele precisa do mesmo tanque de petróleo. Droga. Caramba, daqui você consegue atacar... Me bamba, velho. Só que obviamente ataca... Ah, merda. Tem uma floresta na frente, eu não consegui atacar. Por que você não consegue também? Você quer uma colina? Não, planície. Ué, balão de observação. Cadê sua utilidade? Neste momento. Esse helicóptero pode... Ué, balão de observação. Ué, balão de observação. Ué. 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 Você vai... Recua. Pega promoção de... Tô achando que eu vou recuar você também. Tanque moderno. Meu dinheiro caiu muito, hein. Por causa que eu tava fazendo aquelas rotas comerciais lá com o Zulu. E aí... Eu meio que declarei guerra no coitado. Juan Tunes, valeu por seguir. Bem-vindo aí. Essa DLC tá com alguma das... É... Das DLCs? Sim, Juan. Tá com todas as DLCs lançadas até hoje. Lembrando que amanhã sai uma nova DLC. Cristian vai de... A gente já pode fazer o... A usina... Nossa, eu tô sem ouro pra comprar um construtor, velho. A usina geotérmica. Aqui seria legal pegar um balão de observação também. Mas aí eu pego a infantaria e eu pego o balão de observação. Vai de infantaria. Você vai consertar... Esse outro canto. Faz um construtor? Você consegue fazer um rapidinho? Lipetriani pode... Tá precisando agora de habitação. Ah, peraí. Conserto o bairro esencial. Levemente mais importante. Depois conserto o templo. Aí depois faz o... O mercado lá. Danilo. Danilo. Também precisa de outro bairro esencial, né? Do lado urânio, galera. O que pode dar errado? Vamos fazer uma cidade do lado de uma... De uma mina de urânio. Nunca vai dar problema, they said. Até os soviéticos chegarem. Fazer vista grossa para algumas... Coisas de segurança. E nós temos um Chernobyl. Na verdade, nesse jogo é algo importante para se preocupar? Sim. Ela é mais importante em alguns aspectos específicos. Primeiro, em cidades muito distantes do seu território. Segundo, em cidades fronteiristas com alguma outra. Tipo, André Compre pode dar problema porque, enfim, proximidade. Ah, falar nisso, Sanga. Vou nomear aqui também, baseado no meu mais recente apoiador. Bruno Veiga. Valeu, Bruno, pelos apoios mensais. Por se tornar parte aí do camarote no canal. Então, C faz o templo. Mr. Vini Fa... Ó, finalmente os serviços estão começando a ficar positivos nas cidades. Taj Mahal, não. Anticarro, helicóptero. Volta lá e faz o banho thermal mesmo. Aqui pode ser laboratório de pesquisa. Eu não... Não, na verdade, aqui está precisando de usina, né? Está precisando de eletricidade. André Compre, vai... Nossa, não tem monumento até agora. Faz a represa também. Aê, usina geotérmica. Produção, ciência, fé e energia. Agora, você é o mais forte. Pega promoção ou pega promoção? Já era. Beleza. Vai atacando um Dini. Isso aqui também a gente pode chegar. Eu tinha esquecido desse tanque. Se eu ficar aqui, a cidade fica sob cerco. E ela não recupera vida agora. Posso atacar? Posso. Vai ser bom? Não. Você também não vai ser bom. Então, fortifica aí. Fortifica aí. Mas tem por aqui que você não produziu arroz? Não tem nada aqui? E aí, Eschi? O rei das lolis. Bem-vindo. Está mais petróleo. 14 por turno. Precisava dar uma melhorada na quantidade, hein? Infantaria vai chegando. Infantaria vai chegando. Caramba, mano. Se pá, esse meu tanque morre, hein? Recupera a vida aí. Esse helicóptero pode ajudar ali? Ou pode... Na verdade, você vai ajudar lá. Mano, Rapa Nui também está... Estacado pelas Arábias. A artilharia é mais importante. Não está conseguindo. Você não está conseguindo atacar lá. Aí. Na verdade, eu devia ter atacado... Ah, não. Achei que era a unidade do Pong. Chega por aqui. Deixa a cidade sob cerco. Não vou atacar porque é... Apesar de que eu podia ganhar experiência, né? Ô, louco, mano. Mentira. Catango eu consigo tomar com um helicóptero simples. Por que está bugado o gráfico aqui? Mano, um helicóptero vai lá e conquista uma cidade, mano. Jake, valeu por seguir. Tem uma Jade não melhorada? Eita, perdi o quê? Canhão de campo, velho. Canhão de campo estava valendo muito. Quem que destruiu esse canhão de campo? Centro da cidade, me bamba. Maldito! Pô, meu canhão de campo era muito bom. Ah, é alcipar? Eu preciso pilhar algumas coisas aqui, né? Mas... Vamos aí, logo. Essa aqui eu vou destruir. Daí, você sobe. Caramba, eu não morro para esse anti-tank. Que da hora. Eu não peguei o... O balão de observação aqui, né? Infelizmente. Só fica de boa. Eu não vou atacar com vocês, não. Porque seria meio que desperdício de força agora. Aqui pega... Essa Jade não melhorada. Tem um mucá de cobre. Pedra. É, a Jade tem a possibilidade de dar um pouco de... Um pouco de serviço. Se a gente comercializar ela, o que eu provavelmente não vou fazer mais... Esse cara está continuando a atacar a Tomás. Mesmo... Mesmo Tomás, tipo assim, praticamente não perdendo nada para o ataque deles. Como é que teremos vocês na época? Supostamente, Capelli. Lembrando que não é garantia, né? São rumores, por enquanto. Aí, finalmente o Filipe Triani resolveu tudo. Uh, quase. Tá bom. Será que é porque eu estou com muita fé? Mas eu não estou com muita fé. Eu estou com fé decente. Chaca foi a ruína devido a um desastre natural. Devemos ajudar na recuperação. Não! Matias capturou o Sanga. Devemos resistir. Não! É só falta os caras entrar em guerra comigo também. Rejeitada. Boa. Graças aos meus votos. Chaca também não queria, por incrível que pareça. E a solicitação de ajuda... E a solicitação de ajuda... É, eu votei não aqui, só porque o voto era grátis mesmo. A gente pode ir para o fascismo, que a gente ganha força de combate, fatiga de guerra reduzida. O problema é que depois eu voltar para o comunismo vai ser foda. Acho que é melhor eu guardar o fascismo para quando a gente estiver realmente quase indo para a guerra com alguém. Você vai ter que recuar ou então... Nossa, eu posso melhorar para o metralhador, hein? É, desvincula. Melhora. Por que você não pode atacar? Ah, por causa dessa desgrama. Deu, né? Adeus, Congo. Se junte ao Brasil... No cemitério das civilizações. Ai, ai. Cruel e sem piedade. Congo não resistiu à prova do tempo. Manter a cidade. Manter a cidade. Tem Tichenitz aqui. Christian vai de... Vizinha de carvão. Eu ainda tenho bastante carvão. Então, estou tranquilo em fazer mais. Eu não consigo melhorar minhas unidades tão rápido agora, né? Vem participar das batalhas ali. Cadê minhas artilharia? Pega a pedra. Aff. Tinha que comprar logo o balão de observação. Mas vai demorar um pouco. Ou seja, eu preciso tirar você. Você e você tem que mover para poder atacar. Também vai ter que mover para poder atacar. Baú, galera. Baú está pequeno ainda. Estou gravando para o canal. Sim, tio Sam. Só que eu estou... Hoje eu estou fazendo um episódio diferente. Estou gravando a live, às vezes, sem editar. Hum, dá para fazer, ó. Resort ski. Fazendo sem editar, sem muita frescura. Para publicar o vídeo de quatro horas mesmo. Para não ter que ficar publicando em... Em tempos, sabe? Ah, capitalismo a gente pega. Capitalismo está meio atrasado no mundo, né? Vamos pegar os essenciais. Quer dizer, capitalismo não é essencial. O que eu preciso é de herança cultural. Guerra fria vai me dar banda de rock. Corrida espacial, mobilização rápida. Vamos para a mobilização rápida. Depois a gente escolhe outra coisa. Bamba vai de consertar acampamento. Consertar munho d'água primeiro. Aí eu tenho que passar em todas as cidades fazendo barreira de enchente. Ó, Vale do Ruro vai terminar em seis turnos. Bom demais. É mais fácil eu clicar nas cidades que tem... Fronteira, né? Fronteira com água é ótimo. Também que tem costa. Só essas, eu acho. Capitalismo é melhor que o comunismo. Não no nosso mundo. No nosso universo, comunismo é essencial. Que dá bastante ciência, dá bastante produção. Falou, Mr. Vini. Até mais. Master Chief 520. Valeu, mano. Bem-vindo aí. Vai só gravar ou vai ter live amanhã dessa nova DLC? Provavelmente só gravar. Apesar de que... Tem chance da gente fazer live. Só que aí no caso seria a live do modo novo. Mano. É impressão minha. Eu fiz um negócio... Que eu podia ter feito em duas... Será que eu... Ó, supostamente eu ganho isso aqui. Mas se eu não ganhar, ele pode me matar no próximo. Vai nesta direção. Vai andar metade. Na verdade, esse drone conecta com você. Vocês dois vêm pra cá. O sardo já não tem muita utilidade no momento. Inclusive eu podia... Não, aqui fica aí. Eu podia comprar... Bora fortificar todo mundo, né? Não tem necessidade de eu ficar... Com esse tanto de unidade andando pra cima e pra baixo. Não, aqui não vai ganhar. Os tanques podem atacar. Vai. Vocês perdem muito pouco cada um. Você não muda muito, então. Provavelmente você consegue fazer outro... Desses resorts ali. Normal se sentir o foco. Claro, hein. Vou dominar o continente inteiro. Essa é a ideia. Só explora o mundo, velho. Não precisa me pedir conselho todo. E, 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 eita. Quase que eu perco esse tanque, hein? Olha, o cara pegou de Jerusalém. Dois turnos restantes. Muito bem. Muito bonito. Pegando as tropinhas emprestadas. Gostando de ver. Bom, aqui não justifica atacar, não vai ganhar nada. Conquista com você. Tem 0 e 0, né? Beleza. Mais uma cidadezinha pra nozes. Próxima vai ser Quadruza. Manter a cidade? Provavelmente, né? Não justifica a gente destruir essas cidades aqui do Congo, não. Talvez essas aqui de baixo, não goma também. Mas essas cinco aqui, a gente pega tudo pra gente. E os serviços vão lá embaixo, claro. Vamos spamar estádio. Decarreteiro, vamos complexo de atendimento. Como eu disse, spamar estádio. Monumento, moinho, celeiro. Arena. Arena eu podia até comprar, né? Vamos pra cá, vai. Eu podia ter feito também uma... Uma entrada aqui e uma saída aqui. Quanto que é pra eu comprar um... Dinheiro militar 680? De grana, hein, galera? Daí você não pode atacar lugar nenhum, mas se vier pra cá, você ataca com a Ducusa. Ah, falar nisso. Bom, renomeei aqui as cidades recém-conquistadas, né? Pra mais apoiadores. Então, Jean Lopes e Alice, muito obrigado pelos apoios mensais, pelo suporte. Principalmente a Alice, que é a minha moderadora também nas lives. Me ajuda pra caramba. Ó, eu posso fazer outro resort de esqui aqui. Manda a galera lá pras montanhas. Podia ter como converter um colono pra um... Um construtor. Ó, Jean Lopes tá com lealdade baixa, vai rebelar, provavelmente. É... Aqui você simplesmente fortifica. Seu solinário vai de santuário. Dinheiro militar vem aqui fazer a entrada, né? Das montanhas. Deserto, bora de... Provavelmente outro construtor. Aqui tá precisando muito de produção de... Painéis no geral, né? Tony Couser também faz mais um construtor. André. André faz banco. Diminuir essa dependência dos... Só fica alerta, você só fica alerta. Vou tirar esse tanque agora. Mandar ele descer. Pra ser mais útil em algum outro lugar. Faz outra usina dessa. Usina geotérmica. Aqui eu podia fazer... Uma fazenda, não tem nada pra fazer ali mesmo? Caramba, um exército de helicópteros velhos. Isso aqui vai destruir muita coisa lá no meio. Agora que eu vi que tava tocando a mesma música por... 20 minutos, porque era uma música do Dream Theater. Você pode chegar aqui e já vai atacar 4 Couser. É que parece que vai demorar um pouco mais pra tomar. Provavelmente tá na hora de finalmente comprar... Quanto que é? 1680 de ouro. Ó, o Solimão, ele é louco o suficiente pra ter feito... É... Comércio comigo. Se eu te der... Seda, chá, vinho, jade, cacau, cítrico... Você me dá quanto de ouro por... Não. 200 de ouro só? Tá, então faz o seguinte. Tira... Tira... 3 aí por 200... 4 por 200, não. É, se eu te dar um pouco de urânio... Petróleo? Precisa de dinheiro. Hardcore dinheiro. Deixa pra lá. Solimão não manda sorvete. Não, ele prefere limão. Fica aí. Mano, o cara tem uma catapulta, velho. Uma freaking catapulta. Por mais que eu queira... Dinheiro e tá recursos... Não, não posso fazer... Pass com você. Ah, dinheiro eu agradeço. Vamos lá. Tuna na montanha. E aí faz o outro na montanha livre. Você só fortifica. Ó, já tô com 1.050 de ouro. Mais promoção. Ah, vai. Essa cidade não vai cair tão cedo mesmo. Não sei se eu formo uma corporação com essa artilharia. Só que eu teria que ter... Pra fazer isso dar certo... Eu teria que ter a... Não, faz aí. Faz a corporação mesmo. Não, pera. O outro... Faz um exército. Aí sim. A cidade vai ficar muito forte. Ah, só passa o turno. De laser. Que é desbloqueia a caça-jata. Passador de mísseis. Minha guerra tá meio parada no tempo, né? Que é um dos problemas com essa velocidade de jogo. É... Se eu... Ainda mais que minha pesquisa tá muito rápida. Eu tô... Eu vou perder toda uma geração de... De unidades. Porque eu tô simplesmente... Patinando assim por elas. Ó, consegui dobrar minha... Meu output de fé. Beleza. Ainda tá ativo isso aqui por 10 turnos. Ou seja, eu posso comprar... Na verdade, eu acho que eu posso comprar o... Drone. Não. Você pode produzir o drone. Pode. Você pode comprar o drone. Com ouro. Pode. Só não pode comprar com fé. Acho que é porque é unidade de... Suporte. Christian. Christian, eu tô vendo que eu vou ter que colocar essa cidade no... No modo... Produção de... Opa. Projeto Manhattan. Vamos lá. Começar a fazer umas bombas nucleares. Falar em bombas nucleares, eu tô com bastante urânio. Se ele terminar o hangar... Vamos de... Barreira contra enchentes? Caramba. Ah, esse aqui vai ser útil. Edificações regionais concedem mais dois de produção e chegam em três painéis a mais. Edificações regionais desse distrito. O ideal, acho que seria a Lefrancê. E a de petróleo é a que chega longe. Então, vem aqui. E aí, mais cidades ganham um bônus de produção. E um bônus de produção melhor, né? Celso vai de templo. A gente faz a multifila aqui, talvez. O meu problema é que é difícil ver as coisas. Mas, enfim. Danilo terminou o bairro residencial. Finalmente, tá... Faz um mercadão. O ruim da multifila é que eu não consigo cessar a cidade, pá. Sinagoga terminada. Vamos de esgoto. E aí, a gente tem... Não lembro o que eu tinha ali. Produção para todos os andados navais... É, produção para andados navais que eu tinha, né? Exceto o porta-aviões. Tomás, um dia, vai terminar uma dele. E aí, eu vou colocar o outro igual, só para demorar tanto também. Galegão! Valeu por seguir! Como que você consegue 500 de pesquisa? A Coreia foi inveja. É, a Coreia realmente está... Falar nisso... Já posso fazer passe com você, né? Não, ela não vai aceitar me dar nada porque eu só estou destruindo unidades dela. Você tem ideia? Ela estava com 1.400, 1.300 quando começou a guerra. Ela está com 400 de força de combate e ainda está querendo fazer guerra comigo. Eu posso pegar, depois desse combate aqui com o Congo, posso pegar e falar... Valeu, falou, bora para a Coreia. Partiu, Coreia. Fica aqui, desembarca todo mundo e o Jean-Ju já era. Aí! Não, calma. Ah, posso comprar o drone sim, boa. E agora você pode atacar ali. Desta distância. Acho muito engraçado ver uma catapulta aqui... Do lado de um tanque moderno. Fazer um negócio ali, né? Eu estou achando que a gente não vai terminar esse jogo neste episódio. Neste vídeo. A não ser que a gente jogue civilizante até a noite. Partilharia. Vai descer, né? Espera a vida aí. Dia de 2.0. Vai ser o dia de coreano. Aê! Vale do Hur! Produção, produção, produção. Para a Mariana. Eita! Perdiços heróis de Vilnius? Quem? Quem ousa roubar Vilnius? O Chaka. O Chaka. O Chaka, velho. Tudo bem. Agora vem defender Vilnius, então. Bom, bom, bom. Deserto, bora de estádio. Você tem um milhão de coisa para fazer aqui perto. Peter pode fazer... Complexo de entretenimento também seria legal. Se bem que o serviço aqui está no zero, mas ainda assim é bom, né? Esse cara aí simplesmente... Na verdade, pode descer ou atacar aqui. Meio que já não me importo muito com Vilnius. Eu podia voltar a ter o bônus, né, de Vilnius, mas... No meu grande... Ah, você não parou aqui por causa da... Uai. Por causa desse drone, velho. Agora eu fui sair do outro lado, sério? Tipo assim, é para esse serve túnel, mas... Ué, a metralhadora tem dois de alcance? Ah, não. É por causa do... É por causa do... Da promoção, né? Opa, eu posso... Ah, não. Esse aqui é a metralhadora. Preciso de grana, né? Ah, volta... O ruim é que aqui você está sendo atacado por várias unidades. Tem de cá. Que aí você, pelo menos, evita um dos ataques. Esse drone pode agregar aqui. Você vai ficar em Lefant C só esperando. Sun Infantare... Uai, eu estou em guerra com Rapanui agora, é? Rapanui é do Shaka? Eu que defendendo Rapanui, velho. Ai, ai, ai. Eu sou um cara muito bonzinho mesmo. Terminaram o estágio de Maracanã. Sou limão, sou limão. Exatamente, querido. Deixa chegar os robôs da morte. Por isso que eu falo que eu acho chata a vitória... É... Militar, porque na verdade ela é uma vitória científica disfarçada. E você... Só que você tem que ficar movendo um milhão de unidades toda hora. Então o jogo demora mais. Porque é uma corrida científica. Quem está com a unidade melhor... É... Ganha. Tem muito segredo. Enfim. Siri pode... Faz um parque aquático. Mais serviços. Filipe Triane vai de... Usina nuclear. Aquário. Passo turno. Trô. Valeu por seguir aqui na The Live. Bem-vindo. Promoção de cartucho muito útil. Estou achando que eu vou acabar utilizando você. É porque eu queria que você viesse para cá mais ou menos, né? Contra quatro que usa. Vai dar na mesma mesmo? Vai dar na mesma mesmo? É ótimo, né? Testar essa metralhadora. Tão de campo dá um passo para frente. Melhora. É sério que você está... Bom, vai, né? Se ele está falando que é mais rápido ir lá... Eu não confio muito no Civ não, mas a gente finge que... Confia. Muito bom. Um arque... Um besteiro. Pega, mira a flecha. A besta. Eita, eu estou sem petróleo. Droga! Falta só três de petróleo, né? Eu lembro que tinha petróleo aqui por baixo. Aqui, ó. Ou seja, eu vou precisar que você corra aqui o mais rápido possível. Porque a gente provavelmente vai conseguir... Tomar essa cidade agora. E aí, conseguir pegar esse petróleo. Então, você já pode correr aqui. Precisa de produção de petróleo, galera. Essa cidade aqui vai ser do... Através da linha. Valeu, Através da linha, pelo apoio mensal. Muito obrigado por se tornar membro. Monumento. Barreira contra enchentes? Não. Um celeiro. Nossa, olha a produção disso. Tem aí... Você vai de bolsa de valores. Está de boa eletricidade. Você precisa de residência. Ah, aqui tem a opção de aqueduto, hein? Vê que seja melhor. Se é carreteiro, vai de arena. Tem francês, vai de... Mercadão, né? Está com bastante possibilidade de crescimento. E a floresta é... Infelizmente, essa... Metralhadorinha não vai fazer muito efeito ali. Ó, dá pra fazer um parque eólico já. Ah, achei que tinha destruído meu... Meu posto de petróleo de novo. Nitro eu já não preciso. Faz outro parque eólico. Vocês vão ficar aqui de boa. Te amo você. Você já está condecorado aí com a corporação? Ó, recuada. Fortifica. Na verdade, vamos mover agora as unidades um pouco pra baixo. Ah, 264F. Bem-vindo. Não, não é bem-vindo, não. Eu estou na crise do petróleo. Bem isso. Dinheiro. Dinheiro eu quero. Manda dinheiro. Quem é que mandou? O saladinho está ganhando. Opção fraca lá em... Ainda bem que eu tirei minhas unidades. Eu ainda tinha pensado assim... Ah, não vou deixar aqui não por causa do vulcão e de Rapa Nui. Terminei a mobilização rápida. Bora de programa nuclear. Deixa eu ver o que a gente pode pegar aqui. Ah, política de negócios. Soberania distribuída. Princípio de otimização. Mais produção e recursos acumulados com melhorias. Dá mais um por turno. Menos 10 ciências. Menos 10 ciências. Mas eu não preciso de tanta ciência. Senão eu já estou com muita ciência. Mais 2 de serviço em todas as cidades. Menos 3 culturas. Só que menos força de combate. Esse aqui menos turismo. Que é o mais de boa. Produção em projetos. Eu acho que eu vou de política de negócios. E deixa eu ver o que tem de novo. Ó, unidades ganham mais experiência de combate. É legal. Melhor do que... Não, todo o resto é bom. E eu preciso de mais coisa de ouro. O que que nessa política de base eu posso trocar pra ficar ouro? Nada, né? Na verdade tem o... Não, já estou pegando ali. Mais ouro de cada estado de estado que eu sou suzerano. 10% de ouro em todas as cidades com governador estabelecido. Isso aqui é da hora. Isso aqui eu vou perder muita ciência. Mas eu já estou muito na frente. Ah, o Solimão está indo. Ó, 300 de ciência. Não, eu vou deixar pra quando eu pegar aquele... Aquela política... Aquele tipo de governo lá avançado. Vamos lá, Vilnius. 5% de bando de ascensional. Ó, tem Buenos Aires que eu descobri recentemente. Nossa, Buenos Aires seria maravilhoso de ter. Pena que... Tem bastante urânio, né? Tem 6 só. Mas tá, umas duas usinas está legal. Vamos lá. Você aqui. Esse drone faz você atacar ali já? Não, né? Não, né? Mas se você sair daqui e você vier pra cá... Que delícia isso, mano. A gente vai tomar o Zulu inteiro? Mas acho que eu não sei se eu tomo ele. Acho que eu vou deixar essas cidades aqui, ó. Ele com essas 4 cidades. Só pra ele existir e me dar todo o ouro que ele tem. Cachorro tá meio chato hoje. Vou ativar meu bagulho aí. Se eu já bota... Ó, tem como melhorar. Vai. Listo, carinha. Indicado também. Apesar que eu tô movimentando minhas unidades aqui. Eu devia estar movimentando pra cá, né? Que é onde eu realmente vou atacar. Que música é essa? É alemão. Que letra... Que língua, né? É alemão. Gostou de valores. Você vai chegar... Oh, parabéns! Né? Agora essa unidade pode chegar aqui rapidinho. E todas as outras. As que já estão aqui, né? Como é que tá meus grandes generais? Ah, você tem que andar. Teólico. Teólico. Sal fortifica. Arranca esse... É... Pântano. Ah, testi aqui. Bem-vindo de novo. 10% de ciência. Não, daria menos o Valadac. O problema... É que, tipo assim, eu ia perder... Não, pera. Mas o 10% de ciência não é aplicado agora, não. É, tem que fazer essa conta depois. Daria mais do que 58. Tá do Lua é o Lund, eu acho. Nossa. Vários tornadinhos. Tá enchendo o saco ainda. Tô com pouco de petróleo. Bom, mas você... Já foi, né? Posso... Aí você... Bamba. Nem sei se justifica a gente atacar com a cidade. Vai. Vai. Vai lá. Vai lá. Você podia dar uma melhorada na sua vida, né? Pra um tanque moderno. O problema é que eu preciso de petróleo e preciso de... Nossa, olha esse cara aqui que quase morreu. Provavelmente vai morrer. Agora não vai mais. Não, quer dizer, talvez... Ficou ali. Você vai de... Fazenda. Saudades do... Melhoraram automaticamente as coisas no CV5. Aê, grande almirante. Ou seja, reconquistei a Vilnius. Reconquistei não, mas tirei... O Vilnius do esquema ali. Vem pra cá. Transfere pra cá. Tomás, vamos até agora, tá fazendo aquele navio. Vai ficar fazendo navio pro resto do mundo. Dia, dos dias. Edson vai de estaleiro pra fazer alguns navios também. Peter vai de... Pena. Descendo aí a metralhadora. Zulu tá só o pó. É. É, eu tô sem petróleo, caçador. Todo turno minhas unidades, elas reclamam aqui. Tá sem petróleo. Se bem que agora parece que deu positivo. Isso porque eu nem melhorei isso aqui ainda. Agora vai dar mais que positivo. Quer dizer, tá no zero, né? Agora vai dar positivo. É, vamos lá. No Bamba. No Bamba. Será que essa cidade morre só pela... Bom, galera, do vídeo. Provavelmente os últimos minutos aí ficou sem microfone. É a vida. Vou dar um resumo do que eu fiz. Muita guerra. Resumindo o que eu tava falando. Tá, Rafael CS, conquistei. Rafael CS, um dos meus apoiadores mais antigos. Obrigado. Eu tô precisando de... Eu tô precisando gastar a minha fé por causa... Falta só três turnos aqui pra comprar com desconto. E eu tava fazendo o quê? Tava vendo se eu comprava alguma coisa aqui com esse indivíduo. Ele não tem petróleo, velho. Tá foda. Acho que a única pessoa que poderia ter petróleo é a Sion Deok. E com certeza ela não vai querer petróleo. Não vai querer me dar petróleo. O que você me dá? Você não quer me dar um dinheiro, não? Pass por pass, Sion Deok. Vamos lá. Só porque realmente não tem nada pra gente fazer guerreando nessa distância. Mas... Tem um navio de guerra, não. Dorme aí. Cadê o robô gigante? Só vai pro robô gigante. Arthur, bora de... Usir nuclear. Eu acho que a gente não precisa. Porque eu vou ter que usar... Meu urânio. Como é que tá os projetos? Se não me engano, o Christian tá fazendo o projeto Manhattan. Nada pra fazer aqui. Ah, eu posso fazer mais um monte de comerciante. Toro de pesquisa. Banho termal. Bolsa de valores. Leiro, moinho, monumento. Banco. Centro de transmissão. Putz. De boa. Rank isso aí. Serraria de cá. Boi de suprimento. Sozinho. Pelado, pelado. Nunca, mano, bolso. Animado pra jogar com a Colômbia? Não. Eu não sou muito militar. Tô mais animado pra jogar. Geral. Mas a Colômbia tá da hora, assim. Só que parece um pouco AP militarmente. Eu curti ela pelo... Sei lá, deu muita vontade de jogar com ela. Pelo... Pela vibezinha sul-americana. Mas eu acho que eu vou fazer primeiro os Maia. Eu acho que é o que a maioria do pessoal vai querer. Tá mais animado também. Caramba. Danilo tá crescendo muito rápido. Porque eu tô fazendo muito baia residencial. Um atrás do outro aqui. Peter do 2.6 vai de... Banho termal. Pessoal, eu acho que não dá pra fazer mais um comerciante não. Se não, até eu começar a fazer o comerciante já acabou. Aqui vai FAP, que é o laboratório de pesquisa. Esgoto também. Por que não? Tá. Aqui agora... O foco é atacar a Kualomendlini. Depois o Lund. E a gente acaba com essa guerra com o Zulu. Na verdade é melhor a gente atacar o Lund primeiro, né? O resto, pessoal, só vai curando aí. Quer dizer, você obviamente não. Vocês também não. Essas unidades atacam duas vezes. Na verdade eu tenho um drone aqui. Vocês podiam ter chegado um pouco pra trás, né? Mas é a vida. Você vai de... Mais carvão. Fortifica dentro de Anthony Closer. Serraria. Eu preciso ainda pegar a sua capital, amigo. Não mesmo. Dois turnos. Dois turnos, certo. Ou seja, esse turno a gente pode comprar... Ah, tá. Parabéns, Edvides. Estranho. É... O que eu quero... Ah, sim. Pegar o... Comprar a artilharia. Um de petróleo. Comprar ali atrás. Porque eu não vou conseguir alcançar, né? Se pá, na real... Dá pra eu comprar essas artilharias exército já. Porque é 965 só cada. Se eu tirar você daqui, eu consigo comprar outra. Não, acabei com o meu petróleo. Ué, a unidade... Não, cacete. Tá, o que mais que eu posso comprar? Helicóptero bombarda? Não mesmo. Tanque. Eu preciso de petróleo. Vamos comprar uns helicópteros aleatórios aí. Até torrar a minha fé. Bom, é a... Manutenção desse tanto de exército que tá só subindo. Celso, vamos de... Sinagoga. Uma artilharia. Até esse drone. Ele supostamente... Unidade de cerco. Pra mim que ele dava pra toda unidade a distância. Então, meu... Meu... Minha visão de mundo sempre foi errada. Então, melhoria. Todas essas aqui... Eu não sei se tem mais alguém com promoção. Próximo turno, o Lund começa a cair. Ó, cruzador de mísseis junto com você. Atrela aí. Bora fazer uma treta aqui em Qualamendi. E aí, você faz outro cruzador de mísseis. Que é, na verdade, navio de guerra, não? Não, cruzador de mísseis. De petróleo também. Ah, e tudo precisa de petróleo. Vamos lá, ouro. Mariana. Na verdade... É, vai pra Vilnius. Gniesno. 23 de ouro. Vai lá. Eu sei que eu vou ter muita... Vou mandar uma galera pra Vilnius. Vai. Muita rota. Opa, Gniesno também, né? Tem duas vitórias em um jogo? Como assim, Naruto? Eu previ sinalizar em quatro horas. Eu não previ. Eu falei que a gente ia jogar quatro horas. Dobro de grande... Sei lá. Cientista. Tipo de governo ganhou espaço político de base. O negócio é eu lembrar qual que é o governo que eu vou querer pegar, hein? Liberalismo corporativo. Bem que vai demorar um pouquinho pra eu pegar. Ah, foda-se. Vai. Fora diplomática. Voto em mim mesmo. Feira mundial, com certeza. Nenhum ponto pra grande engenheiro. Teocracia ganhou. Ela era estar na teocracia, velho. E eu tô na tecnocracia sincrática. O que isso significa? O que isso significa? Eu não sei. Les français. É que a gente faz passaporto, não, né? Não vou me render. Faz enver... Faz enver... Opa! Convertição. Desativa a usina energia atual. Vamos fazer conversão de energia nuclear. Porque aí eu libero o petróleo. Que eu tô utilizando pra... Pra cidades. Servir em termos de nuclear. Parabéns. Espião. Não vou usar. Preguiça. Faz mercadão. Deserto. Vamos de bairro residencial. Engraçado. Do lado vulcão, a galera curte. Seis residências. Ai, ai. Antony, bora de arsenal. Depois esgoto. Depois fábrica. Esse cara aí é ótimo. Vai explorar o mundo, vai. Como é que você acha alguma coisa útil pra gente? Helicóptero vai descendo. Aqui, vamos pegar... A era. Aí você... Deixa eu ver. Se eu colocar nesses quatro painéis aqui, consegue atacar, né? O negócio é... Não, você vaza. Impostamente, se eu desconectar você, trazer você pra cá... Coitado. Coitado. O cara nem sabe de onde tá vindo tanta unidade. Próximo turno, Lundi Kai. Eu ainda quero pegar a Kuala Jumendi... Mendlini? Kuala Mendlini. Eu coloquei um Kuala Jumendi. No meio. Fica em Jean Lopes e descansa. Essa altura do campeonato não tem... Realmente nada pra gente fazer. Eu devia ter jogado-se lá pra frente, né? Tem petróleo não melhorado em Rafael CS. Boa. A artilharia vem descer. Não precisa, na verdade. É bom. Depois a gente vai atacar aqui, né? A capital dele... Quer dizer, a capital dele tá na água. Eu posso ignorar a Arábia. Pegar minhas unidades todas. Cruzar o enorme Oceano Índico. Chegar na Polônia e falar... Opa, tem gente. Ele e depois a Coreia. Ou eu posso começar pela Coreia, né? Também. Porque eu posso começar pela Coreia e cruzar por aqui, ó. Talvez seja mais fácil. É, vamos começar a mover as unidades já aqui nessa direção. É melhor ter feito frota? Quem muito é estático? Costeiro, Grilo. É... Eu vou chegar minhas unidades lá de qualquer jeito, tipo... A frota é um bônus, né? Aqui provavelmente vai ser a última estática que eu vou tomar, porque é bem costeira e... E eu posso... Usar navio ou então robô de gancho de guerra. Mariana vai disso, vai depois do aeroporto. Falar nisso, galera, agora que eu vi... Pessoal, agora que eu lembrei que o pessoal estava convertendo... Olha isso, velho. Fala é nada. É... Arthur... Eu não quero fazer tanto usina nuclear, porque eu estou usando muita já para energia. É muito boa usina nuclear, mas... Nada para fazer. Bora fazer projeto. Comercial. Ballet, você pode ir para... Bagdad. Na verdade, vi o Nilce também, né? Bagdad dá um pouquinho mais de ouro. Faz... Campos. Aqui vai de investimento, centro comercial. Quer dizer, provavelmente você tem coisa para melhorar, né? Caserna. Depois faz taleiro, tal, tal. Faz barreira, faz esgoto, faz tudo. Você não vai participar de nada agora. Nossa. Parece faca na manteiga. Esses ataques. Você está doido. Manter a cidade. Agora só falta essa. Na verdade, você podia atacar de um pouco mais longe. Tem floresta aqui, não. É. Pelo menos minhas artilharias vão conseguir... É, não era isso que eu queria, não. Era o saquear. Acho que eu saqueei a estrada. Quem que pilha uma estrada? Suíce 6. Absolutamente ninguém. Ah, peraí, né? Deixa eu... Bom, quando eu terminar de conquistar essa aqui, a gente vai... Vai renomear? Porque aí renomeia tudo de uma vez. Todas essas metralhadoras, essas coisas, vamos mover tudo para lá. Tudo lá para cima. Acho que cabe umas... Três... Três artilharias aqui. O resto também move lá para cima. Terminei a bomba nuclear? Não, ainda não terminei o projeto de bomba nuclear. Precisa de outro... É, coloca lá. Ah, você já está indo. Lá vai você também. Olha, a Arábia conquistou. O bom é que a Arábia conquistou isso aqui e essa cidade vai virar minha. Só que eu vou libertar ela para ter mais uma suzerania. Vamos lá para a Bolonha. Por enquanto, não. Daqui um ou dois turnos, cara. Daqui um ou dois turnos a gente conversa. Nós somos amiguíssimos. Amicíssimos. Nós escolhemos ir para a lua nesta década e... Políticas novas? Não. Não. Certo. Vem aqui. Qual que é a vibe? Por que eu não consigo chegar aqui? Você consegue chegar aqui, né? Eu acho. Velho, o cara tem um quadrilheme, mano. Aí é de zoeira. Aí é de zoeira, velho. Será que eu não vou conseguir tomar? Não é possível. Quer dizer, é possível, né? Mas... Ah, pera. Você pode atacar pelo mar. Ah, deu com o tanque. Boa. E a gente usa a própria cidade para atacar o quadrilhemezinho inútil dele. Rua Eitel Kali. Bom demais. Urgência cidade do estado. Saladino capturou Rapa Nui. Vamos voltar, claro. Bom que vai ser grátis, né? Porque Rapa Nui vai se tornar... Ah, mais um turno só aí não. É... Faça... Centro Aquático, Mercadão, Porto Marítimo, faz tudo. Antecidade? Sim. Bom, agora, Zulu, a gente pode fazer umas paz. O que você acha? Vai me ceder tudo. Eu quero todos os dinheiros que você tiver. Eu quero só... Vou te dar uma seda. Eu sou muito bonzinho. Então, uma mula também. Ah, não. Tá, eu quero uma mula. Pronto. Bom? Embaixada Residente? Que isso, amigão. Ah, sucesso. Bom, próximos nomes são... Caramba, hoje eu usei muito nome. Renê Barros vai ser uma cidade. Jamil Isaac é outra cidade. Valeu, Renê. E... Jamil. Por... Por... Por me apoiarem aí mensalmente no... Membro do YouTube. Ou no Apoia-se. Não sei exatamente onde vocês apoiam. Eu pego tudo em uma lista só. Ren... Jamil. Jamil, Jamil, Jamil. Vai de esquentamento. Barreira. Caramba, olha. 98 turnos. Tá doido. Conselheiro, monumento. Barreira. Promoção. Todos vocês agora no próximo turno vão mover lá pra cima. Eu vou ficar sem muita unidade no meu... Você tem uma promoção? Suspeito que não, hein? Vou ficar sem unidades no meu território. Produção aqui vai de local sagrado, por incrível que pareça. Ah, aqui tem Petra, né? Faz um construtor. Bora trabalhar esses painéis de Petra. Você vai ficar tranquilo. O deserto faz comerciante. Depois faz... Mercadão. E aí, zona industrial. Não, centro comercial, melhor. Uma mula, ué. É o... É o que justifica todo esse comércio. Só mesmo você não... Fez nada. Por que que eu tô fazendo as coisas sendo que... O que é isso? Denunciando por quê, gente? Nunca maltratei uma mosca. Tô com o dobro de força de combate que a... Que o Solimão lá. Onde é isso? Ah, lá em cima de novo. Quatro painéis danificados. Pelo menos esse dá pra gente consertar. Mas eu... Meu... Meu construtor vazou, né? Da hora a vida. Ó, terminamos o projeto Manhattan. Bora começar a fazer as bombas, né? Vamos de operação IV dire... Não, vamos... A manutenção é que é foda, hein? 14 de ouro. Tá, mas faz um dispositivo nuclear pelo menos. A gente, enquanto isso, faz outro... Não, aqui. Aqui tá muito demorado. Aqui faz um navio, se... Um dia... A gente não destruir o mundo pelas bombas atômicas. A gente destrói pelos navios. Se ele terminou roda gigante. Não é justo a gente ir de uma roda gigante pra uma unidade militar. Então, continuou na... Na felicidade aí. Mercado, arsenal, esgoto. Museu de arte, vocês podem ver que eu tô ignorando, né? Porque... Afinal de contas... Por que que você tá... Tipo, eu tô com a impressão de que eles estão fazendo... Tipo... Bom... Então, isso, qual que é a unidade que melhorou? Ganhou promoção você. Move pra... Vamos ver ali a Europa... A Coreia. Vem bisbilhotar? Pelo lado de cá? Eu queria que fosse pelo lado de lá, mas... A gente chega por aqui e dá a volta. Acho que ele é... Nossa, vai ser um saco mover essas tropas. Ó, tô movendo. E é bom que eu tô chegando algumas bem no... É... Bem do lado do vulcão. E aí... Uma hora o vulcão explode. Quando eles estão chegando lá e pronto. 32 unidades morreram. Demorou, mas vai chegar um dia. Sempre que eu vou usar dá errado. Roubei uma mula sagrada do Zulu. Por isso que estão me denunciando. Será? 2 horas e 22. Ah... Tava a fazer uma nota pra marcar, assim... Depois, quando eu publicar o vídeo. Falar... Ah, 2 horas e 22. O Congo morreu. 3 horas. A Coreia morreu. Meu sonho. Que a Coreia morra em 40 minutos. É... Vai pra ouro, né? Ouro, ouro, ouro. Dentro da minha própria cidade... Eu tô conseguindo... Dentro do meu próprio império... Eu tô conseguindo umas boas rotas comerciais, hein? Não, aqui comerciante não... Ah, foda-se. Vai. Você vai pra... René Barro. René Barro é uma boa cidade. Não sei porquê. Mas as rotas que estão indo pra lá estão legais. Não sei se é a distância. Não sei se é o fato de que tá passando por um monte de... Cidade... Cidade... Opa, já? Colocar todo mundo no mar. Não é uma boa ideia. Quando você tá em guerra. Mas pelo menos no mar você consegue... Organizar direitinho as unidades. Ela não tá mais aguentando jogar pro cível louco. É... É igual eu falo. Tipo, normalmente essa parte eu acho meio tediosa de ficar movendo unidade e tal. Mas tá massa, gente. Eu acho que não demora muito, não. Faz mais um dispositivo. Na verdade... É, faz. Depois a gente faz outra... Pode ser o Mr. Vini. Faz o... O negócio do termo nuclear lá. Aqui, Demorods. Casa de reunião. Cadê aquele negócio de fazer as casas no mar, hein? Saudades do que não vivemos. Usador de mísseis é... O petróleo, né? Mas tudo bem. Faz lá, mais uma armada. Danilo, vamos de... Fábrica. Esgoto. Vamos lá, artilharia. Essas aqui que estão machucadas, a gente podia parar e... Recuperar a vida delas, mas... Até eu lembrar do que tem que recuperar, né? Não tô em guerra com ninguém, então tá de boa. Qual o nome da música? Tá na tela, Paladino. Quando sai a nova DLC de Civ, dar... Cargo. Amanhã. É 21. Palito. Você quer sair já? Você nem quer minha companhia mais? Mariana, templo. Mariana, eu aumentei bastante a produção. Podia fazer umas unidades, né? Ah, um dispositivo nuclear aqui vai ser rapidinho. Ah, só que eu também preciso de... Eu preciso de um submarino nuclear, na verdade. Submarino. Pra mandar esse míssil, pra mandar essa bomba, né? Tá. Compro um submarino aqui. Comprar um submarino de cá vai ser um pouco mais difícil, né? Tá. Então compra outro submarino aqui no próximo turno. Um submarino que pode mandar, né? Ou tem que ser submarino nuclear, eu não lembro. Tá. Você fica aí de boa, dormindo. Todas as unidades vão... Todas chegam. Você vai explorar, né? Eater. Estádio. Museu não. Represa não. Centro comercial. É tudo que você pode fazer. Belas ali, metralhadora. Pode recuperar a vida. Você vai dormir. Amanhã já tem vídeo, Cairo? Vou tentar gravar o vídeo da nova DLC pra amanhã. Mas eu não prometo. Talvez seja pra sexta. Vitória científica tá longe. Se eu focasse na vitória científica, não muito. Só que eu não tô focando na vitória científica, então... É, o submarino, pelo jeito, não consegue... É, tem que ser o submarino nuclear. Não sei se o submarino atualiza pro submarino nuclear. É, beleza. Ou seja... Vamos pra outro submarino agora. Já é a segunda série que tem o nome nas cidades? Tá muito esperto, hein, Cairo? Vou voltar no tempo. Mandar a minha mãe trocar o nome da minha... Trocar meu nome pra... Deixa eu ver. Rapanui. Aí pronto. Eu apareço nas séries. Eu acho tão bonitinha as unidades, o jeito que vai ficar aqui. Tipo, elas todas organizadinhas, sabe? No rio... No mar. Aliança não rola. Porque... Se eu fizer uma aliança com ele, eu já tenho que esperar a amizade acabar também. Corre o risco da gente perder... Não ter tempo pra... Pra fazer a declaração de guerra. Pera aí. Você já pode atualizar, hein? Filharia de foguete. Não! Caramba. Aí sim, vai ser bom. Mano... O que que tem em René Barros? A padana... Ah, eu acho que é a Catedral de São Basílio. Eu não lembro, mas acho que é a Catedral de São Basílio. Acabou, tá bom. Legal. Parabéns. Polo, para de me lamber, Polo. Qual que é a necessidade, Polito? Ninguém. Absolutamente ninguém. Polo, vou lamber. Pé do metal enquanto ele tá gravando. Ororo, ouro, 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 ouro. René Barros, ouro, ouro. Gastou todo o dinheiro, não lembro o quê. Não, gastei comprando os bagulhos certinho. Era capital? Assim, Fênix. Não, tô ligado, cara. O que é seu nome? Tipo. É, coreana vai virar pastel, com certeza. É que eu não consigo curar no meio do mar, né? Eu acho engraçado o nome. Zululandia em português. Ae, Eureka de robótica. Acho que... Não lembro por quê. Aquário terminado. Aeroporto. Não que vai ajudar muito, mas beleza. Banco. Beleza. Mais um porto. Vou fazer coisa diferente. Estábulo. Promoção da money. Pra ler francês. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ter... Um pouco a gente vai ter aquele... A opção de colocar essa política. Aqui, ó. 10% de ouro em todos os estados com governador estabelecido. Que aí a gente melhora muito nosso ouro. Eu posso fazer minhas atualizações todas. Na verdade, uma coisa que eu tenho que fazer também... É pegar 50% de desconto aqui. E... Eu já pego as... Vamos largar a ciência. Eu estou com 823 de ciência, né? Vamos pegar 10% de ouro. Provavelmente... É... Vamos ver quanto que vai cair. 689, hein? 140 de ciência. Só numa cartinha. Cartilharia eu quero melhorar. Vamos lá todos. Quer dizer, você tem que pingar aqui rapidinho. Tá. Daqui a pouquinho a gente melhora você. O copter vai chegando. Você vai escrevendo. Aqui vai dormir. 205. 205. Eu vou precisar de muito ouro, porque... Por causa das minhas bombas nucleares. De estande de unidade. E mais um monte de coisa, né? Grande cientista. 400 de ciência para cada painel de floresta tropical aqui ou adjacente. Ou seja... Se vier aqui... Ou... A gente tem floresta tropical. Vamos lá. Eu quero ver... Pesquisando... Floresta tropical. O melhor lugar para usar esse cara... É aqui, né? Pelo jeito... É. Tudo indica que... É aqui mesmo. Detalhadora vai atrás do comboio. Vai chegando lá do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Eu não tenho aliado, não. Eu tenho um amigo. Robótica. Aê, galera. Agora a gente pode pegar a nossa estática maior produção. Que é Mariana. E aí fazer um belo, lindo e moral robô gigante da morte. Depois Christian. Outro robô gigante da morte. E assim sucessivamente até o mundo estar sob o nosso comando. Na verdade vai de avançada. Porque a gente pega mais robôs gigantes da morte. Essa artilharia eu tenho que melhorar também, né? Já pega e avançada. Depois nanotecnologia. É, pega isso aí tudo. Que aí você precisa disso para desbloquear aquela, né? E você a gente vai pegar isso quase que tudo agora de uma vez. Não? Caramba! Ah, é porque eu estou muito avançado, né? Como é que eu estou? Ah, tá. Vitória Científica. Falei, ué. Como que eu estou em terceiro na Vitória Científica? Eu esqueci que tem a parte da Vitória, né? Que você tem que fazer os bagulhos. O pessoal já lançou o satélite e tal. E eu nem aí para isso. Estou de boa. Por sinal, a gente está na era moderna, né? Cinco turnos para a próxima era. Eu já consegui pontos para uma era dourada. Terminar o jogo com a era... Rapanui, Rapanui. Mantenha a cidade. Eu acho que eu vou liberar a cidade. Não, pera. Não, fica livre. Mantenha a cidade aí, vai. É essa cidade que vai ser... Osman Brito. Valeu, Osman, pelo... Todos os apoios mensais. André... Faz uma torre Eiffel, só pela zoeira. Ixi. Tá. Tá. Você pode ficar... Dormindo aí, por enquanto. Vou esperar para mover... Não, faz assim. Move algumas. Chega no máximo para frente possível algumas unidades. Antes de dar espaço para outras que estão chegando. Uma mente fraca pode aprender. Um corpo fraco pode treinar. Então treina, então aprende. Porque você está muito fraco. Tropas estão só de passagem. Calma, calma. Política nova. Tem mais alguma coisa que me dá ouro? Se bem que eu nem preciso de tanto de ouro agora. Por causa da... Daquela redução de custo, né? De... De promoção. Eu estou indo para a liberalização corporativa. Legal. Cidade flutuante. Quero. Flipitriani vai de... Custa de valores. Academia militar. Por enquanto, só isso aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Vira que com isso aqui tudo eu vou conquistar o continente lá inteiro. Tudo bem que eu vou ser auxiliado com uma outra bomba nuclear e tal. Mas cede menos. Eu já ativo os outros tipos de vitórias. E asias ficou mais agressivo com tropas. Já fez esse teste. Nunca fiz esse teste. É... Eu não sei se eu boto minha mão no fogo para isso, não. Não. Não faz um distrito residencial. Não no deserto, claro. Rafael vai de mercadão, oficina, bolsa de valores, esgoto. Tudo mais. Só para a gente passar mesmo o turno. Acho que foi, né? Praticamente só falta aquela... Ah, tem mais umas aqui, ó. Eita, sacanagem. Eu devia ter melhorado você já. Ah, não. Mentira aqui. Você gastou todo o seu movimento para chegar aqui. Jurei que ia sobrar alguma coisa para... Para poder te atualizar. Danilo. Local sagrado, Danilo. É o seu propósito na vida. Tony Couser. Vamos ver sendo comercial. Vamos ver. Aqui é Coreia, tá. Vamos começar a mover nossas unidades? Porque senão eu vou acabar demorando demais para... Para chegar lá. Acho que vai ficar meio sincronizado com a... Com a chegada dos nossos submarinos nucleares pelo outro lado. Eu tenho que ver também se eu já estou... Eu já tenho dois dispositivos nucleares. Muito bom. Muito bom. Muito bom. A Coreia vai daqui a pouco falar... Você está muito próximo das minhas fronteiras. Deseja declarar a guerra? Era atômica. Eu vou reinventar a roda? Conquista alcançada? Ganhei três eras de ouro seguidas. Ô, louco. Certo. Raguei e Sofia terminaram em algum lugar. Pega o foguete. Só até aqui pega a promoção. Você vem. Dedicação. A Coreia está em uma idade das trevas? Coitada. As armas, né? Não, quer dizer... É, não tem nada de ouro. Está disputando a exterminada. Pega tudo isso. Nós temos aí três dispositivos nucleares agora. Mais um comerciante. Depois faz... Depois faz... Aqui é a elefancê, né? Depois faz investimento em centro comercial. Aqui... Eu peguei a tecnologia que eu quero, né? Governo de futuro próximo é o próximo governo. Liberaliza o corporativo. Maravilha. Aí, agora, volta aquela de ciência que a gente estava explodindo. Pega essa aqui também. Todos os unidades ganham mais experiência de combate? Não, né? Acumula menos fadiga de guerra. Manutenção de dispositivos nucleares reduzida. Caramba, olha isso. Meu dinheiro foi embora. Ah, não. Mas é porque eu mudei algumas coisas, né? Ação Ivy. Faz um dispositivo térmico nuclear agora, Mr. Winnie. Alicia terminou a oficina depois desse tempão. Pai de banco, laboratório, academia. Poda que eu queria muito usar... Pergunta. Se você é a Coreia. E você vê... Uma galera se reunindo nas suas fronteiras assim. Você pensa... Vou ligar para o telefone do líder da Hungria. Vai que ele só está passeando com as tropas dele. Aí você liga para o líder da Hungria. O líder da Hungria fala assim... Não, o que é isso? Isso aí, galera. É apenas um... Uma convenção de tropas militares. Nesse lugar aí. Porque mandaram ou erraram o GPS e tal. É, o nível do mar subiu, né? Minhas tropas estão só de passagem. Eu juro. Qual sátio que sofreu? Foi de cá? Bruxelas? Vai, né? Vai, né? Vamos começar com... Vamos começar com a declaração de guerra, né? O oficial, mandar a carta, tudo. Navio pasteleiro? E aí, mana? Joia? Não, não quero console, não. Velho, o cara fez uma passagem para mim aqui. Olha isso, que maravilha. Maldito. Foi dois movimentos. Eu tenho três dispositivos. Um vai para o Junju. Eu? Bom. Ai, ai. Bom, deixa eu tirar aqui o... Combate rápido. Para a gente ver com toda a glória... O cara tem farol de Alexandria, mano. Deixa eu ver uma coisa. Tá, vamos lá. Momento pelo qual todos esperávamos. Já era Junju. O ruim é que fica... Radiação, né? Lixo nuclear aqui e tudo. Coreia, se eu fosse você... Eu passava a capital. Faz igual ao Japão. Tem que ser uma unidade rápida. Quatro. Não, mas tá. Esqueci que eu estava com o movimento. Combate lento, né? Simples. Um turno, uma cidade. Agora eu vou usar a minha outra bomba aqui em Junju. E na real, eu tô achando que eu vou construir mais bomba, porque... Ai, 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 ai. Os caras fizeram... Treta com os meus... Meus carinha aqui, mano. Nasceu umas unidades aqui no meio do meu território. Malditos espiões. Manter a cidade, com certeza. Até porque eu preciso... Subir algumas unidades de nível, provavelmente. De nível não, de... Tipo. Vai descendo aí. Vai chegando. Eu olhei em Seul, eu falei... Uai, a capital... Não, tá. A capital é Junju. Vamos lá, galera. Vamos chegando. Vamos se achegando. Não vai caber esse tanto de gente, né? Eu acho que eu já vou mover essas unidades aqui... Pra baixo. Peraí, o cara que eu sou amigo é você, né? Putz. Quantos turnos a gente ainda é? Vai ser amigo. 13 turnos, mano. Tá, pelo menos eu posso pedir pra ele. Fronteira aberta. E a gente desce, toma a Polônia. Nem sei se vai justificar uma... Uma bomba nuclear contra a Polônia, honestamente. Essa artilharia de foguete... Vamos pra... Cairo. Vamos mandar essas aqui pra Cairo. Provavelmente eu vou precisar trazer os navios aqui, né? Ou então comprar um... Comprar um submarino militar... Submarino... Plear. E descer. Já destruí quantas culturas? Que é isso, mano. Que eu abraço as culturas. Não destruo nada. Negócio de destruição é muito... Muito old school. Acho que esse navio já era. E acho que a gente não vai tancar combate... Lento, não. É bonito pra caramba ver. Mas na hora de passar o turno... Principalmente nessa altura do campeonato. É tipo... Irritantemente demorado. Cara, eu posso lançar o satélite aqui, velho. Bom, tem que esperar, né? A cidade... Na verdade, acho que a gente pode... Comprar um construtor. Ou não pode? Ah, não tem ouro. Pra poder limpar esses... Esse... Sujeira nuclear aí. Você acha que eu... Peguei e não começou a perder lealdade? Eu acho... Bom, não sei porquê, né? Tem unidade lá dentro. Nível de felicidade tá alto. Pressão pequena dos cidadãos próximos. Talvez seja... Porque não tem muita pressão. Sei lá. A Coreia está com algum problema. Rotas comerciais saqueadas. Pelos bárbaros me irritando aqui no meio da minha vida. É a volta que eu dei pra dar esse ataque. Só tem... Eu tenho... Meu território inteiro. Eu tenho um tanque pra defender. Tá massa. Tá. Eu só preciso tomar Junju. O problema é que... Mesmo com combate rápido, a bomba sai. Mas eu acho que não faz o cogumelo bonitinho. Não faz o cogumelo bonitinho. Da hora. Eu acho que no começo do canal, quando eu tentava fazer isso, não dava porque meu computador não era bom. Agora não tem essa frescura. Vamos lá, Junju. Como é que você está nesse lindo dia? Obrigado. Agora começando a perder laudade. Engraçado. Tem Junju e Junju. Não sei a mínima... Não sei a mínima... Não sei como diferenciar isso aqui. E tem Gwangju. Gyeongju. Gyeongju. Gangnon. Daegu. Enfim. Coreano, galera. Olha lá, contra o torpedeiro. Vai chegando. Vai chegando para a Cracóvia. Provavelmente, essas unidades aqui vão dar conta, mesmo sem... Sem bombarda e tal. Sem artilharia. Peraí, você podia ter atacado, era ali, mas ok. Na Madol, a gente podia liberar, né? Tipo assim, eu estou aqui para fazer nada, porque... Promoção ainda. Marinha nuclear... Vai fazer o que? Nada, né? O lado do cara está lá no meio. Dá para passar por aqui? Pelo jeito dá. Gostei. Manter a cidade, claro. Capital, né? Esse tanque desce. Tipo... Não tem o que fazer aqui. Vai ser, tipo... Ficar esperando. Promove aí qualquer uma. Faz um esquizinho ali, pá. Tem o que fazer aqui. Ah, o Grillo baixou a extensão. Peraí, what? Opção fraca. Tem a impressão minha ou o cara jogou uma bomba? Bom, eu perdi meu tanque por envenenamento radioativo. Tudo bem, mas... Apareceu um barulho... Ah, eu acho que eu construí um... Um robô gigante da morte, alguma coisa assim. Vocês vão ficar aqui butucando, Cairo. De repente ele vai falar... Ué! Tem um monte de gente aqui. Por que a gente está em guerra? Sério? Não matou? Tá, o submarino passa. Submarino... Passa, né? Passa tudo que vai... Atacar lá. Aqui, na verdade... Não, na verdade volta o submarino. Hum... Polônia. Declarar a guerra surpresa. Caguei pra queixa. Na verdade, não, né? A gente tem a guerra de ouro. É de boa. Único risco de perder era pra Coreia pro Vitória Científica? Nem isso, cara. Coreia já há muito tempo atrás já tinha... Destruído, assim, ela em ciência. Se brincar, o Solimão está na frente dela em ciência. Pra ganhar XP, né? Você vem aqui... Atacar Namado. Namado a gente pode libertar. Você também vai lá? Pra que vocês vão levar dano pela... Radeação. Tá. E aqui... Eu já declarei, né? Cara, a Krakow vai estar toda destruidona também. Provavelmente por culpa do... Solimão. Deve ser muito legal, né? Viver numa bolha. Aí, de repente... Deixa um monte de unidade militar desfilar no seu país. É seu aliado. Ele tá lá, indo atacar a outra criatura. Aí, do nada, ele vira pra você e fala... Surprise, motherfucker. Tá vendo esse barulho? A impressão que tem é que eu tô sendo atacado por alguma coisa... Nuclear. Clear. Se consegue chegar, consegue. Sucesso. Será que a gente conquista Namado antes da zoeira acabar? Parece que sim. Só precisa de um helicóptero, alguma coisa lá. Vai pra Bolonha. Aqui faz... Robô de gancho da morte, só pra fazer. Robô de gancho da morte. Ninguém aqui que me ajudaria em nada. Volta pra Mariana. Fica em alerta. Você vai pra... Lololololó. Cabu. Vilnius. Na verdade, vem capilhar isso aqui, que aí você recupera um pouco de vida e fica tranquilo. No Yasha, cara. Aí você ressuscitou das cinzas, hein? Mano, eu tô com a impressão de que eu consigo tomar essa cidade só... Não. Só a impressão mesmo. Eu consegui andar bastante nesse turno. Não deu. A Cacóvia deve demorar um pouquinho pra morrer. Eu podia ter trago um desses navios por ali, né? Vai você. Pelo menos ajuda um pouco. Ajuda o companheiro a morrer. A Cacóvia. A Cacóvia. Não tem motivo. Vai descendo. Aqui só... Fortifica. Namado. Namado eu vou libertar pras fundadoras. Eu me torno suzerano. De boa. Fico tranquilo. Fico ótimo. Nossas conversinhas. Você vai pra... Vilnius também. Cartoon Network junto dos Carvalho do Dia. Que Samurai X sim é da época. Eu não assistia muito no Yasha. Eu tinha vontade de assistir, mas eu estava tarde. Aí não dava pra eu assistir muito. Eu só gravava... Na fita, né? Botava pra gravar o... Dragon Ball. Deixava programado e tal. E aí colocava pra gravar. Mas... E Dragon Ball nem era bom. O meu favorito daquela época do Cartoon Network. Do... Como é que chamava? Era... Era... Era algum... Algum nome. Não sei se era anime ou alguma coisa. Tum... Tum... Sei lá. É... Era... Samurai... Samurai X. Com certeza. Ah, vamos lá. Cairo? O cara é foda, né? Cairo. Surpresa. Surpresa. E brinca... Não, Cairo tá bem forte. Podia mostrar, né? Tipo... Abrir a visão ali do lugar. Gravava na fita, ué. Vocês gravavam no DVD? Quero ver. Ah, fi. Aqui não tem uma unidade militar de... Corpo a corpo. Você tá... Nossa, mas eu consigo... Praticamente. Vai morrer. Mas, tipo assim... Eu só quero ver se chega lá. É, porque não vai dar pra conquistar com essas unidades aqui. Os caras... Brincar de atacar minhas unidades. Comprar bem camelô, pra nem cartão eu tinha. É, o cartão a gente tinha... Já era uma grande vantagem. Cartão Network. Chateado que eu vou ter que demorar sete horas pra tomar Cairo. Só porque eu não tenho unidade aqui. Tá legal, né? Só vai faltar... Cadê? Istambul. O foda é que não dá pra eu... Ter que declarar a guerra à distância. Tem que esperar, pelo menos, pra eu terminar a minha... Uma das minhas unidades... É... Nucleares. E, claro, tem que esperar a amizade durar... Oito turnos. Falta o quê pra vitória? Tomar a capital do Cairo. Né, do... Da Arábia aqui. Tomar Cairo. Tomar... Istambul e tomar a Cracóvia. Basicamente. Ah, tá. Ué. Acabou. O que eu tô fazendo a coisa bem, tipo... É... Bem marromendo, assim, sabe? Bem nas coxas. Aí quer ver que no final eu chego... E... E perco, porque, tipo, assim... Eu vou ficar sem unidade aqui perto de Cracóvia, alguma coisa assim. Parece que vai ser o caso, né? Será que um dia eu termino o Robô de Grande da Morte nessa... Nessa partida? Ó, você chegou aqui. Cairo é nossa. Claro, eu vou perder Cairo. Perder o carinha que tá lá dentro de Cairo, mas... O importante é que Cairo é nosso. Pronto, agora só falta... Istambul. Tem que ficar esperando. É, aqui não tem o que fazer. Faz um monte de coisa, sem noção. What? Por que eu perdi todas as minhas políticas básicas? Ué! Não, pera. Faz sentido, não, ué? Não é. Vamos pegar cultura. Vamos pegar um monte de coisa militar. Atenção do dispositivo nuclear. Nem preciso disso. Já não tem dispositivo nuclear. Menos redução de força por ferido. Menos fadiga de combate. Mais um de movimento. Whatever. Quando espera, faz chover um míssel nuclear. Eu preciso de míssel nuclear pra poder fazer chover. Eu não tenho nenhum. Pronto. Tô fazendo alguns, mas... Na verdade... Você vai precisar aqui, né? Se aquilo ali for um golfo, velho... Vai ser o sonho, né? Lá perto de Istambul. Porque aí eu só chego. Bomba nuclear. Tanque. Que é sucesso. Nossa, tanto idiota. E aí, mano? Beleza? Sugiro que você não venha pra cá. E eu achei que eu ia precisar desse cara pra atacar a Krakow. Doce ilusão. Quer dizer, doce não, né? Legal. Danilo cresceu. Tecnologia furtiva. Terminaram o Broadway. Parabéns. Slow clap pra você. Isso aqui não é legal. Morreu esse cara. Tudo bem. Opa! Terminou o primeiro robô de grande da morte. A pergunta é... Você tem aquele salto? Não. Vem cá. Oito turnos pra chegar. Aqui é tipo, basicamente, esperar, esperar, esperar. Bom, recua. Só pra... Não adiantou muito não, né? Não, né? O que você... Vai comprar um consultor? Um consultor... Alguém. aqui pilha ele é isso ele é isso que você ainda existe no mundo velho certa pau a única coisa que eu preciso é quer dizer é vem pelo menos explorar aqui não não é mas acho que eu consigo mandar por aqui só tem que ver se ele não tem anti-aéreo se tiver anti-aéreo tá lascado quem que vai terminar meu próximo dispositivo nuclear cinco turnos Mr. Vini mais um turno a gente vai ter outro robô gigante dois turnos deserto deserto é nuclear Mr. Vini é termo-nuclear o cara fazendo a Golden Gate Bridge it's all right beleza mais um robô gigante você chega por aqui mais rápido set turnos vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí É, ó, você pode chegar aqui, né? Podia ter visto com você Mas dá pra chegar o Coisinha, não, na verdade não é Dyrne, não, é Istambul Vamos torcer pra conseguir Pelo menos pegar a beirinha E aí, meus amigos, já era Ó, não morreu Ficou aí Você vai limpando Caminhando e limpando Lixo radioativo É, os turnos quando Chega no final do jogo Vai lá daqui Demora muito pra passar Por isso que não passou muito Guerra de informação Fake news Governador Vai você com você Vem pra antanonarivo Se bem que vai dar na mesma Acho que o antanonarivo é do cara, né? Ó, já terminei um dispositivo Quanto tempo? Quatro turnos Vai ser uma zoeira aqui só Precisava ter mais tanque por ali, na verdade E esse tanque aqui Vem pra cá Quando gerar a guerra Já vai estar No pedaço certo Ah, pra chegar no mar Você demora, né? Valeu, Mago Pelo sorvete Bem-vindo aí, mano Veio prestigiar a Hungria E sua grande vitória militar Chega aqui também Engraçado Eles mal conseguem, tipo Matar uma ou outra tropa minha Bem difícil mesmo Aí os cara me aparece Com uma coisa dessa Nem sei que bônus que é Tô ativando em qualquer lugar Só pegando mesmo Eu podia, na real Era roubar Antanonarivo Ah, eu sou suzerão Antanonarivo Essa roubada tá Tá muito eficiente Com muitos turnos de antecedência Vamo lá Vamo lá Vamo lá Robô gigante Bom que Navegando Qualquer barquinho Que eu acho É inimigo Qualquer barquinho É É jogo limpo Saiu já O radiação Não sabia que saia Depois de um tempo É dez turnos, né Acho que é dez turnos Ó, aceito paz, hein Aceito paz Onde é Menos uma Uma guerrinha Chata Parece eu cair um negócio Do céu Ah, não acredito Bom, não que isso seja Grande problema Mas vai ser um problema Pode é que isso gera Unidades muito mais fortes Do que as que a Que as que a Polônia tinha Ganhei novas tecnologias Aleatórias Caramba, que forte Mais nessa altura Do campeonato Sim, nessa altura Do campeonato Não é tanto Porque A gente já tá Com mil de ciência Quase Seiscentos Diminuiu bastante Mas Tava com a ciência Muito alta Tô doido Tô doido pra aquela Carinha feliz Sumir ali Pra gente poder Atacar logo Ah, é legal, né A gente vai passar Pelo meio da Polônia Agora que eu Lembrei disso Ai, que maravilha Meu Meu país Natal Minha nação Tá defendendo Com Duas unidades Inteiras Na nação Inteira Acho que Na verdade A bomba Vem por ali Mesmo Série do Youtube Sim, mago Umas 4 horas Pra frente Um pouco mais Umas 5 e Meio Eu já tinha Gravado uns 2 episódios Além da série do Youtube É, eu decidi Fazer essa Live, mago Pra poder terminar A série do Youtube Porque Amanhã vai sair A nova DLC Aí amanhã A gente Joga Nisso A feira mundial Tá rolando E eu ganhei Como é que foi? Teoricamente Eu ganharia fácil É a mínima ideia Ai caramba Um turno mais Um turno mais Fior que Daqui a pouco Começa a ficar pronto Meus robôs gigantes Da morte Que eu coloquei Em toda a cidade Chega aí Mano Chega aí Que tá de boa O cara Que tava ali Morreu Polônia A gente já pode Fazer paz Não, né? Ah Krakow De novo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vou postar o filme Exame, Sr. Vini Exatamente Exatamente Mas então Mago É spoiler Que aconteceu no fim E aí Caliel Uma chance de ser O mapa da América Da nova série Cara Mapa do mundo É muito chato De funcionar Seria muito massa Mas Toda vez que eu tentei fazer Série No mapa Munte Não, minto O mod de terra 2020 Que eu fiz com o Bolsonaro Foi até o fim Só que não foi uma partida Do começo E É Tipo, já tava na era Avançadíssima, né? E aí Eu já posso declarar, né? Não é possível Não é possível Ah Zero turno ainda O problema é que Quando vai desenvolvendo Vai ficando muito É A chance de bugar É muito grande E vai ficando Muito lento A minha Saudades da minha série Com a Inglaterra Maravilhosa série De cívico Com a Inglaterra Acho que é a minha melhor série Que é Paru no meio Porque travou Cara, eu lembro Que eu ficava Hoje em dia é impossível Eu gravar uma série dessa Talvez nesse computador Demore menos Mas eu ficava Ó Você pode saltar Legal Eu ficava É Duas horas Pra gravar um episódio De 20 minutos Meia hora Porque eu ficava Esperando assim Entre turnos Às vezes era 20 minutos Pra passar o turno Eu clicava Passar o turno Aí eu ficava aqui, ó Aí era 13 15 minutos Pra passar Foi muito bom Essa série Muito bom Pra balear Na vida Aí no final Trava Com os aztecas Eu tentei fazer uma série No mapa mundo Travou bem No comecinho Do civ As duas novas situações Seria da América Será que tem um mapa Só da América Caliel Usou uma arma nuclear Devemos punir Esse ato desprezível Nada de punir Não Porque senão Porque senão Eu não vou conseguir Usar mais outra Yes Quase, hein É o Chaka Tá nem aí Pra Pra Paçoca Olá, colega Caso Belly Não Denunciar Sim Sim A gente foi de amigo Pra guerra Pra Eu quero ver Isso Primeiro Então Esse Eu quero ver Essa bomba termonuclear é um pouquinho mais potente. Caramba, velho. Se a gente fazer vídeo de Old World, eu gostei muito do game quando você jogou. Não por agora. Eu acho que eu vou esperar ele dar umas atualizadas pra fazer conteúdo dele. Sério que você não consegue chegar? Ah tá, mas é só por causa disso, né? Ah não, você já tinha movido. Sério que eu não vou conseguir tomar esse turno? Dois movimentos. Ah, você tem que requer movimento completo. Infelizmente, não vou conseguir tomar nesse turno, pessoal. Tava na... Na esperança de ser, tipo, em um movimento só. Em um turno só. Mas infelizmente, pela distância, não rolou. Tudo bem, próximo turno a gente vai. Na verdade, Ctrl Enter aqui, porque eu não quero... Como eu disse... Ah, é Shift Enter. Você tem... Não, seu monstro cheguei e tá matando todo mundo. Não matando. Estou... É... Oferecendo uma nova residência pra todos. Estou apenas mudando a cor da... O papel de parede deles. Olha que malditos. Quem diria que Cracóvia... Ia ser a mais chata pra tomar. Agora já era. A gente tenta com o... Não dá, né? Uai, a razão de controle inimiga. Fuck. Beleza, vai... Vou dar as honras pra esse helicóptero. As Láureas das Virtudes e das Letras. Que isso, gente? Não é assim que aconteceu, não, gente. Desfile da Vitória. Matias Corvino. Vamos ver a cronologia, porque eu achei essa partida muito snowballing, velho. Não é isso que eu quero ver, não. Quero ver... Gráficos. Primeira classificação. Terceiro lugar, ó. Abram rindo. Terceiro... Pontuação, por assim dizer. Ah, cidades capturadas. Olha que lindo esse gráfico. O Solimão ainda capturou algumas, hein? Mas nada perto. Declarações de guerra recebida. Isso aqui foi o Mivemba? É. O cara toda hora pedia pra gente declarar guerra. O Dom Pedro, coitado. Parou no tempo. Modificações construídas, ó. O Solimão realmente tava na disputa comigo ali. Não fosse, obviamente, meu poder avassalador. Fé. Ó, quando eu comecei a focar em fé aqui, ó. Eu cresci bastante. Grandes personalidades. Eu, por incrível que pareça, peguei tudo. Ouro também. Não. Ah, número de combates, mas isso aí é relevante. Unidades mortas. E unidades perdidas. Eu fui o que menos perdi a unidade. Foi. Segundo foi o Brasil, porque, obviamente, morreu mais cedo. Quem foi o Brasil nesse jogo? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Famoso só mais um turno. Dá pra jogar ainda. Conquistar o mundo todo e tal. Só que nope. Enfim, pessoal do YouTube, muito obrigado por assistir esse filme de 3 horas e 35 minutos. Pelo menos eu entreguei pra vocês o final e a vitória aqui com o Matias Corvino. Provavelmente hoje, se você conseguiu assistir esse vídeo ainda no dia 21 de maio, vai ter vídeo do Civilization VI com os Maia. Ou então amanhã, sexta-feira, vamos ver como é que vai ser meu horário. Beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho konnten Fui. Pode ser meu horário. Fui. outfit. ก